A continuidade ao curso de Constituição Social da Pessoa, com a apresentação da pesquisa corrente da Bahia do Instituto Santos, que tem mestrado aqui no museu, com a alimentação, tem um livro publicado, cujo título é mesmo, sobre a juventude embo, que se reúne aqui na Universidade do Rio de Janeiro, e que está agora fazendo a oferta do doutorado, escrevendo a Regina, que é o doutorado, e o que ele este falará. Teremos em seguida a discussão do Mrs. Dalloway, da Regina Wolf, encaminhada por Vavra, e reiterar que é preciso que vocês enviem as propostas de trabalho no nosso curso. O ideal é que nós encaminhem em Bradesca uma proposta, uma ideia, uma ideia, um trabalho para a gente discutir com vocês, tá? Tempestivamente, senão as coisas se envolam no final do semestre. Vamos então passar a apresentação de Rafael por discussão. Bem, gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o Luiz e a Valesca pela possibilidade de apresentar os resultados parciais aqui da minha pesquisa de doutorado para vocês. Eu estou no momento ainda bem, aqui no momento de transição, terminando, escrevendo, e eu fiquei sempre pensando o que eu poderia focar, né? Tem sempre nesse tema de carreira e trajetória, ou seja, uma pesquisa que tem pensado muito nesses conceitos, tem pensado muito nessas categorias. Então eu pensei em focar em um caso muito específico, né? Para a gente pensar aqui e debater com vocês um pouco, né? Eu acho que primeiramente a ideia legal é apresentar o que é a minha tese de doutorado, né? A minha proposta, básica, simples, era fazer, era, né? Agora fazendo, uma etnografia sobre a chacrete, né? De maneira bem sintética, né? Assim, pra quem não sabe, as chacretes foram essas antigas dançarinas do chacrinha, né? Que acompanhavam ele nos diversos programas que esse grande apresentador da televisão comandou durante os anos, final dos anos 60 e final dos anos 80, né? Porque ele morre ali em 88 e acaba toda essa linguagem, essa forma muito específica de fazer televisão de uma maneira bem particular que ele construiu, né? Então as chacretes eram essas dançarinas de palco que a gente vê hoje em dia em qualquer programa de televisão, né? Que complementam, né? Que compõem energeticamente um programa televisivo, né? Ou seja, a princípio são uma função muito pontual, muito específica, mas o que foi, sem parecer muito interessante pra mim, que além de elas terem sido as primeiras dançarinas, né? Ou seja, foi o primeiro programa que se propôs a levar mulheres dançarinas para o palco, para o palco da televisão, né? Porque isso já compõe o cenário da dança, né? As dançarinas de teatro de revista, enfim. Na televisão, usar esse artifício, né? Ou esse recurso audiovisual que eu diria, porque ela tem umas funções específicas em termos de linguagem audiovisual, para o que elas servem, o que elas compõem, o objetivo, a meta, o público-alvo de compor a trajetória, né? Pensando, né? Nos termos nativos, de como os produtores, né? Essas pessoas constroem um objeto transito. Elas tinham uma função ali bem, até mais diferente, um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Elas ficavam muito conhecidas, elas ficavam muito famosas, muito faladas. Claro, num ambiente mais popular, na imprensa mais popular, eram pessoas que frequentavam jornais que a gente diria mais popularistas do mundo, né? Saíam nas primeiras revistas eróticas que começavam a pulular, né? Nas bancas de jornal, enfim. Então, foi uma pretensão inicial, pra mim, era tentar acompanhar a trajetória dessas mulheres, né? Pensar como elas agem, como elas vivem, né? O que elas pensam, né? Sobre a sua existência, sobre a vida, sobre o que elas vivem, né? A minha pesquisa se focou nessa primeira geração, porque elas se constroem, né? Esse é um argumento muito delas, em duas grandes gerações. Uma primeira, dos anos 70, que são essas, vamos dizer, que elas chamam de mães chacretes, essas primeiras dançarinas, né? E uma segunda, dos anos 80, né? Que é completamente diferente, e gostam de se mostrar bem diferente entre si, entre esses dois momentos, né? Eu foquei minha pesquisa nessa primeira geração, porque era uma das minhas questões pensar a experiência de envelhecimento, não que, né? Essas mulheres de 40 anos, a gente não pudesse pensar em envelhecimento, mas eu queria pensar essas mulheres aos seus 60 anos, né? Como é que era a experiência de vida delas, né? Nessa etapa, nesse momento, nesse curso da vida delas, e também por terem sido essas percussoras, né? E dialogar com uma cena cultural muito interessante, que era essa cena cultural do final dos anos 70, início dos anos 80, final dos anos 60, início dos anos 70, né? Então, a minha proposta da tese de doutorado era isso, acompanhá-las, conhecê-las, vivencilhar o cotidiano com elas, né? Participar e fazer uma etnografia, contar suas histórias, suas lembranças, suas queixas, seus amores, né? Todos os seus conflitos com a carreira, né? Como essa pesquisa foi realizada, né? Em termos mais concretos, assim, né? Porque, é o que eu costumo dizer, não existe uma chacretolândia, né? Ou seja, um espaço onde eu vou encontrar várias chacretes e com quem eu vou conviver 24 horas por dia, né? No seu modelo mais clássico antropológico possível, né? Daquilo que a gente entende como seria uma pesquisa etnográfica clássica. Durante uma boa parte do início do campo, eu procurei elas para fazer entrevistas pontuais, né? Bem específicas, né? Conversando sobre a trajetória, como foi, a época do Chacrinha, essas perguntas básicas. Sua família apoiava, né? Como é que foi entrar ali? O que você sente? Como é que é o que você vê hoje em dia? Enfim, essas perguntas clássicas, bem jornalísticas, né? Porque elas lidam muito bem ainda com o campo jornalístico. E eu comecei, então, fazendo diversas entrevistas, peguei contatos com produtoras, né? Que tinham, né? No contexto do mundo jornalístico, tem as suas agendas. Ah, liga para a Índia Potira, liga para fulana e tal. Tanto que acabam sendo as máscidas, mas aparecem recorrentemente na televisão, porque é aquelas que os jornalistas trocam entre si para aparecer, né? E a partir dali eu comecei a frequentar a casa delas, né? Algumas se mostravam sempre disponível para algo a mais, vamos dizer assim, para além daquela entrevista pontual, né? Bem jornalística nesse sentido, elas encaram-se como um trabalho jornalístico. E posteriormente, e algumas não, algumas eu comecei a ter outros vínculos, né? Fui fazendo outras entrevistas e aos poucos elas abriam as portas para mim, né? Conseguia entrar na casa delas, viver com elas, acompanhar elas ao mercado, né? Tinha algumas que retomavam a carreira artística, no momento, esses aos 60, 60 e poucos anos, né? Viúva ou não, né? Tentando uma retomada artística, então acompanhava elas fazendo diversos tipos de programas televisivos, né? Algumas tentativas de shows. Enfim, eu fui sempre tentando entrar na vida dela, como qualquer antropólogo tenta fazer, né? Então, durante algum tempo, eu fiquei muito concentrado em realizar diversas entrevistas e conhecer o máximo possível de mulheres. Depois de um tempo, eu reduzi, vamos dizer assim, o meu escopo de atuação num conjunto muito restrito de dançarinhas, com quem eu tentava ao longo da semana conviver diariamente, né? Então, ia para a casa de uma, tomar café, era uma coisa que eu mais fazia. Tanto que eu costumo falar que quem me abriu muito o campo foram as mais solitárias, né? Porque eram essas que ficavam mais em casa e que o antropólogo entra ali como alguém que faz companhia, que escuta, né? Que conversa sobre a vida, né? Então, por exemplo, chacretes com marido foi uma coisa rara. Eu conheci uma que permitiu, foi muito difícil entrar, conhecer, porque o marido não quer saber, não pode falar dessas coisas na maioria das vezes, né? É sempre muito complicado para elas abrirem o campo, conversarem com as pessoas, com o marido perto. Eles ficam muito tensos, é homem, é mulher que vai entrevistar, né? Então, é muito interessante perceber isso. Como o campo se abriu nessa, entre as mulheres solteiras, né? Que nunca tiveram marido ou as viúvas, né? Ou seja, como eu fui entrando nesse mundo mais, vamos dizer, de umas mulheres que, no final de contas, são mais solitárias, né? Vivem só. E eu consegui entrar, fazer a companhia. E até hoje eu tenho muito contato com elas, li cortijanamente. Parece que a novela vai começar agora e vai ter uma chacrete. Tem uma que é muito revoltada com a imagem, como as chacretes são mostradas na mídia. E ela já me ligou revoltadíssima, porque ela detestou o comercial, porque a mulher depupava a imagem das chacretes, como estavam todas, prostitutas, que eram todas. Enfim, então, teve uma proximidade muito grande com um grupo muito restrito, né? Porque, se vocês tiverem ideia, passaram mais de 500 mulheres como dançarinas, né? A marca dessa carreira é uma da estabilidade, né? Ou seja, não se fica muito tempo nesse mercado. Você usa ele como um trampolim para outros trabalhos artísticos, né? Não se quer também ficar, porque tem uns dilemas morais aí que são muito candentes. Algumas enfrentam, outras não querem enfrentar. Então, estar nessa carreira, não sei se... Não na carreira... Eu nem gosto de usar a ideia de carreira de chacrete, né? Porque ela é muito estável, fortuita, né? Mas eu acho que tem... Ela acho que compõe, de uma maneira maior, uma carreira artística. Ou uma tentativa de ser artista. E aí, se fez ou não fez trabalho, se conseguiu ou não conseguiu, é inerente à atividade. Porque tem uma que fala uma coisa muito assim. Ah, eu sempre procurei mais trabalho do que trabalhei. Ou seja, esse mercado mais popular de trabalhos artísticos, extremamente instável, né? Em que durabilidade é uma coisa muito rara, às vezes não estar trabalhando, estar buscando trabalho é alguma coisa muito mais interessante. Mas ela compõe um interesse maior, uma vontade de ser artista. Então, agora, se você vai ser bailarino, se vai contar piada, se você vai dançar no círculo, se você vai... São outros percursos, né? Então, não existe um seu modelo mais clássico da ideia de carreira em termos de chacrete. Chacrete é uma espécie de fagulha, né? Dentro de um processo muito mais amplo de interesses artísticos, né? E aí, se você vai ficar muito tempo na carreira, se você vai casar, vai esquecer isso, depois vai retomar, eu acho que não. Mas existe aí, no fundo, uma preocupação em ser artista, um interesse em ser artista. E acho que pode pensar em termos de artista em uma carreira. Mas a chacrete, né? Essa carreira de chacrete é muito estável, muito fortuita. As que mais ficaram tempo, ficaram oito, nove, dez anos, mas tem umas que ficam três semanas, quatro semanas, né? Ficam muito pouco tempo e passam a batida, não vivem em si, né? Eu queria começar contando uma história, né? Um pouco, que é uma história que marcou muito o campo e que me permitiu muito pensar essas ideias das trajetórias e das carreiras delas, né? Durante... Quando eu comecei a minha pesquisa de campo, estava começando a circular, já tinha ido para os cinemas, um documentário sobre o Chacrinha, chamado Alô Teresim. Nesse documentário, uma chacrete muito famosa da época, dessa primeira geração, a Rita Cadillac é sempre lembrada. A Rita Cadillac é dos anos 80. A mais famosa dos anos 70, a mais lembrada, a mais comentada, e eu vou tentar, depois com vocês, tentar o que faz uma mulher ser mais lembrada, mais comentada do que a outra. Ou seja, todas são bonitas, gostosas, né? Desejadas. Mas o que faz uma ser mais falada do que a outra? O que compõe essa carreira, né? Então, a Índia Potira, ela declara abertamente no documentário que ela fazia programas durante a... Na época, programas, ela fazia... Trocava dinheiro por sexo, por fazer programas, as coisas ele faz, né? Em alguma medida. Era um garoto estudou o programa do Chacrinha. Ela trocava dinheiro por sexo e ganhou muito dinheiro com isso. Mas ela também faz uma generalização. São falas dela no documentário. O documentário é muito esperto, o jornalista é muito esperto, ele fica em cima nesses temas polêmicos e fica tentando tirar dela algum tipo de depoimento, né? E ela fala assim... Mentira, mentira, mentira. Isso é isso que eu te falo, né? Ela falando diretamente do jornalista. Não vou te contar. Eu não vou falar. Não vou se especificar nomes. Mas ela geral, geral. Todo mundo fazia. Não vou falar. Eu também já fiz programas, né? Isso provocou uma celeuma entre elas, assim. Vocês imaginem. Mulheres com seus 60 anos. A distância temporal dessa experiência tem 40 anos, né? De intervalo em tecido chacrete e hoje em dia. Imaginem elas terem que lidar com seus maridos, seus filhos, seus vizinhos, né? Seus amigos. Com alguns temas que sempre são muito problemáticos para elas. Ou seja, ter que responder ao marido temas que ele sempre já quis esquecer. Que ele fez ela apagar, né? Da memória. Não da memória, né? Mas do seu dia a dia. Ter que responder aos filhos que história era essa de fazer ou não fazer programa, né? Ter que responder àquela vizinha chata que sempre se perturbou ela, né? Sobre aquilo que ela fazia, que aparecia na televisão dançando, enfim. Provocou uma celeuma muito grande entre todas as chacretes, né? E num dia, no lançamento desse documentário, quando ninguém sabia do conteúdo dos documentários. Só os produtores, né? Claro. E aí, assim, muitas ficaram revoltadíssimas. Mas aí, eles já saíram do lançamento. Foi nas curnas ali no lançamento da... Saíram revoltadíssimas. Falaram, não me procurem nunca mais para falar nada sobre chacrinha. Isso é uma deturpação da imagem das chacretes. Os chacretes não são prostitutas, né? Saíram revoltadíssimas. E aí, uma outra, principalmente a Edilma, né? Que é essa que também ficou muito... Essas questões são todas abertas. Têm que ser reportagens, enfim. Não tem nada público, né? Privado nesse sentido. E elas falam abertamente uma da outra. Ela contou... Elas brigaram ali nesse dia mesmo, né? A Edilma colocou a Indi na parede e falava abertamente críticas com relação ao depoimento dela. Por exemplo, ela falava coisas do tipo, mais ou menos, né? Você tem certeza que eu fui uma prostituta? Porque, pelo que eu sei, eu fui uma chacrete, né? Prostituta eu não fui. Você me viu receber dinheiro de homem? Ela perguntava isso aí em Japotira, né? Eu tenho amigos, eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho vizinhos, nessa preocupação com as pessoas ao redor. Todas essas pessoas que estão à minha volta, ninguém sente vergonha de mim. Aí vem você e fala isso. Os amigos do meu filho adoram saber que eu fui chacrete. Aí vem você e diz que eu fui uma prostituta, né? A Indi na Japotira dizia, né? Ah, eu tava falando de mim, né? Ou seja, é muito... Os usos, os usos, o corte que o jornalista dá, as falas, é muito problemático entre elas. Eu fico muito receosa de dar depoimentos sempre por conta disso. E a pesquisa aqui também não tem nada de diferente disso, né? Ela dizia assim, a Indi na Japotira, né? Gente, vergonha do que se fez, vergonha é você roubar, é você matar uma pessoa. Mas, pô, falar sobre o que fez, deixem de ser santinhas e assumam as coisas, né? Tem que ter culhão pra ser chacrete. E aí, essa expressão é muito forte, né? Culhão você lembra sempre nas questões de gênero mais no campo masculino. Então, se existia, né, a princípio, algo que parecia um conflito muito pontual, uma divergência muito específica, né? Uma rusga, uma briguinha qualquer. Durante boa parte do meu campo eu começava a ver que aquela experiência me dizia muito mais coisa, né? Que esse confronto ele mostrava muito mais um embate de feminilidade, né? Ou seja, as perspectivas do que poderia ser ou não, o que deveria ser ou não uma mulher. E de feminismo, nesse sentido, entre todas as aspas, né? Não são mulheres de um movimento feminista, mas pensar o feminismo em termos de o que deve ser a mulher, né? Ou elas confrontarem e exigirem papéis específicos. A mulher é assim, a mulher é assado, né? Então, enquanto eu percebia, né, na vivência com elas, que esse embate, ele dizia muito mais do que um mero conflito. Ele me dizia formas de gestão dessa persona midiática, formas de como elas gostariam de aparecer para a imprensa, para a mídia, né? Formas de como deve ou não deve gerir essa experiência com o circuito midiático, vamos dizer assim, né? Então, durante todo o campo eu tive que... Porque a Índia Potiria e a Edilma se tornaram minhas grandes interlocutoras durante toda a pesquisa, né? Eu vivia muito na casa e ambas moram em residências muito diferentes. Edilma hoje mora numa casa, num recreio dos Bandeirantes, né? Considerada bem de vida, vamos dizer assim. E a Índia passa por muitas dificuldades, morava num conjugado em Copacabana. Agora, com a especulação imobiliária no Índia de Janeiro, já subiu o morro, já está morando no Leme, ali no Pavão, não, na Babilônia. Enfim, elas se tornaram durante muito tempo uma das minhas principais interlocutoras, né? E eu tinha que saber trafegar aí por essa artilharia acusatória, né? Porque era uma tentando falar da outra. E o que era interessante, que sempre apareceu para mim, e aí eu quero tentar problematizar um pouco isso, né? Pensando nas experiências de campo, o quanto uma construía a outra como uma espécie de significante order, né? Ou seja, uma falava, eu sou aquilo que ela não é, né? Ou ela é aquilo que eu não sou. A Índia falava que a Índia não tem nada a ver com ela, né? E a Índia falava que a Índia não tinha nada a ver com ela, né? O que é interessante, por exemplo, que em umas conversas, assim, minha com ela, com ela, muito tempo depois, né? Mais, as entrevistas mais soltas, menos esse momento inicial, né? Da trajetória, isso aqui, ela falava assim, você conhece a Índia, Rafael? Pô, ninguém conhece. Não diminuindo, mas eu sou sempre lembrada, né? Ou seja, ela sempre se apegava ao fato de ter sido uma das grandes dançarinas. A Edilma, em 1994, ela já escrevia suas memórias, né? Ela depois me passou os documentos delas, escritos, né? Isso serviu muito pra eu construir as biografias delas, né? As cartas delas. Então, a Edilma já, em 94, começou a escrever as memórias dela, né? E aí, ela me passou esse documento. Nesse documento, olha que interessante, ela já situava uma atenção com a Índia aí, né? Ela escrevia assim, nesse livro que ela chamou de Memórias de uma Chacrete, né? Quando entrei para o programa, eu não tinha dinheiro pra comprar uma peruca ou cuidar dos meus cabelos. Então, resolvi fazer Maria Chica no cabelo e imitar a Índia Cotira, o que eu achava linda. Ela não viu, ela viu, não gostou, disse que a Índia do programa era só ela, que eu fosse arrumar outro tipo e nunca mais falou comigo durante os dois anos que permaneci no programa. A Índia ficou um tempão, assim, ela ficou dois anos. Comecei a chorar de raiva e me arrumaram uma roupa toda ruim que acharam. E tive que voltar pra sala de maquiagem pra retocá-la. Ou seja, era cada uma querendo derrubar a outra. Então, assim, a vivência nesse contexto artístico, né? Nesse contexto é uma vivência muito de rivalidade, né? De conflitos intensos entre elas. Ninguém é amigo hoje em dia, ninguém se fala, não existe um grupo. Elas se encontram, assim, nesses eventos para o Chacrinha. Sempre as tensões entre elas marcam muito, né? Então, a pesquisa sempre foi saber trafegar nessas artilharias cruzatórias, né? Saber passear, porque você tá passeando na casa de cada uma, né? É um conceito que me foi muito importante pra tentar pensar essa questão das trajetórias. E aí, Dilma e a Índia Putiri como contrapontos interessantes. É uma ideia que o Perlong fala ali no negócio do Michê, que não é necessariamente o Perlong que reverbera essas ideias, mas eu achei interessante a forma como ele colocou, que isso tá nos trabalhos sobre história de vida, né? Que era a ideia das trajetórias modelares, né? Que na sua pesquisa de campo, você pode encontrar espécies de pessoas que parecem que são bastante representativas das questões que o seu campo coloca pra você, né? Não que elas sejam representativas estatisticamente do que é ser ou não ser uma Chacrética, mas parece que tem linhas de tensões ali, existem fios que perpassam toda hora na trajetória dessas duas mulheres, né? Então, pra mim, não é que a Índia representa um tipo de Chacrética, a Edilma representa um tipo de Chacrética. Eu acho que sim, umas se aproximam mais à Índia, tanto que defendiam a Índia com essas brigas com a Edilma, outras defendiam a Edilma, outras parecem que combinam todos esses elementos, Índia e Edilma, né? E borram toda essa fronteira que poderia ser um pouco dicotômica, mas eu acho que elas são representativas nesse sentido, né? Elas dizem muito sobre questões que perpassam todo esse campo, né? Todo esse tecido, toda essa malha de questões que uma experiência de campo coloca pra você. Então, durante muito tempo, eu fiquei muito atento em tentar construir com elas as biografias delas, né? Perguntá-los como é que vocês gostariam de que eu contasse a vida de vocês, quais são as etapas da vida de vocês que são interessantes de falar, como cada um descreve a infância, e cada um descreve a infância da maneira mais dicotômica possível. É extremamente interessante como, em campo, elas começaram a se construir em polos opostos, né? E aí, isso é uma questão que o Krapanzano me indicou muito, né? Na experiência dele com o Tuhami, era pôr e através da etnografia que essas mulheres se tornavam estereótipos de chacrete, né? Ou seja, é só a partir desse encontro, delas sabendo que eu tava trafegando na casa de uma da outra, né? De eu estar percebendo todo esse movimento etnográfico, que elas se construíam assim mesmo como esses estereótipos de chacrete. A santinha e a mais, vamos dizer assim, cultona, né? Então, essa construção não é uma construção aleatória, né? Ela não é dada. Ela se faz pelo encontro etnográfico, pelas experiências que a gente trocava constantemente, né? Então, se mostrar a santinha, não que ela não fosse santinha, mas ela queria mostrar-se a mais santinha de todas. Enquanto que a Índia Porteira queria mostrar-se a mais putona de todas. Por causa desse encontro, disso que a etnografia permitia, né? Então, ele no Turrame, no Vicente Capanzano, né? Que é um texto de 1980, não sei se vocês conhecem, mas ele é bem, reverbera muito essas questões da pós-modernidade americana, das discussões de construção textual, de espaço pro nativo participar da construção, do texto. Eu não sei se ele resolve muito bem isso, mas é uma tentativa bem experimental nesse sentido. O que eu acho que é interessante é esse pensamento que ele fazia do Turrame, que foi esse grande interruptor dele, marroquino, no campo, né? Que ele pensava o Turrame também como um marroquino in extremes, né? In extremes nesse sentido. Ele parece o extremo, o estereótipo máximo do que é o marroquino. E esse estereótipo só era permitido porque era experiência etnográfica que garantia isso, né? Então, o Turrame tinha umas colocações muito grandes. Ele constrói todo o livro dele em cima da figura do Turrame, né? Então, essas biografias, o Sidney Mintz também foi muito interessante para pensar o Tasso, a maneira como o Tasso gostaria, gostava de construir a história de vida dele, os processos de conversão religiosos que toda a família dele sofreu. Essas ideias foram muito modelares para mim para pensar essa experiência com a Edilma e com a Índia, né? Como elas gostavam de se fazer uma espécie de estereótipo a partir da experiência de campo. Bem, eu também comecei a trabalhar em cima dessas reflexões, das trajetórias de Edilma e da Índia, uma ideia de o que me parecia que eu chamei de um juízo da fama, né? O que eu comecei a pensar em torno desse juízo da fama? Tem uma questão mais candente aí, que era o quanto falar de fama, né? Principalmente 40 anos depois, 40 anos depois de você ter vivenciado o ápice, né? De ter sido a mais comentada, a mais falada, sex symbol do Brasil, que mais vendeu revistas, né? Pro Cruzeiro, né? Não era um playboy, mas enfim. O que mais me chamava a atenção era que falar de fama era tocar em moralidade, né? Era falar sobre o comportamento adequado e não adequado. Era falar de honra feminina em contextos populares, né? Ou seja, falar de comportamentos que devem ou não devem ser seguidos, né? Tocar em assuntos que são muito recorrentes das questões de gênero e sexualidade, né? Então essa era uma primeira acepção que eu desenvolvi em termos do juízo da fama, né? Porque a ideia do juízo, essa categoria do juízo, é uma categoria moral nesse sentido, estiramente presente entre elas, pra falar dos comportamentos, pra falar das práticas delas, pra falar do certo e do errado. Pra falar, então, assim, de moralidade nesse sentido, né? Falou dos comportamentos afetivos e sexuais delas. Então o juízo, né? Eles têm uns trabalhos interessantes sobre a ideia da pouca vergonha, muita vergonha, a gente pode colocar isso aí, da ideia do juízo aí. Ter juízo, não ter juízo, ter muito juízo, ter pouco juízo. Constantemente elas avaliam a fama em termos de juízo ou não ter juízo. Ah, que ela era juizada, essa não era juizada, né? Então é sempre pra falar dessa questão moral, né? Das questões de experiências de comportamento sexual propriamente dito. Mas o juízo da fama também me lembrava de uma outra questão, que é umas experiências de lembranças e de esquecimentos. Ou seja, de você colocar a fama em juízo, né? De você olhar 40 anos depois e falar o que é legal e o que não é legal dessa experiência que eu tive, né? É rascunhar mesmo, esquadrinhar, olhar e falar, olha, isso foi positivo por isso, isso e aquilo, essa experiência não valeu por isso e aquilo outro, né? E sempre quando elas estão fazendo isso, elas estão tentando lembrar por que uma foi mais famosa do que a outra e a outra não, por que ela foi meio apagadinha desde a época do chacrinho, porque hoje ninguém lembra dela, por que as pessoas ainda lembram dela. Ou seja, falar de fama, falar de juízo da fama, também é falar de esquecimentos e de lembranças, né? Ao mesmo tempo, existe um processo interessante, ao mesmo tempo que você faz umas serem lembradas, você esquece das outras, né? É um processo inevitável, ainda mais muito constante nessas experiências de indústria cultural, em que esses movimentos são muito instáveis, né? Então, você é famosa durante dois, três anos, depois você não lembra mais, né? As pessoas falam, ah, por que você foi estudar chacrinho? Foi uma coisa tão velha, tão antiga. Porque esses fenômenos, tipicamente de cultura de massa, eles nos dão essa sensação de envelhecimento, né? De algo que foi muito datado. Não é algo muito... Por que não vai lá nas paniquetes, né? Por que não vai lá nas mulheres mais contemporâneas? Então, isso que é interessante. Algo que soa velho, né? Que parece que não é algo que é curtido e desejado há uns 40 anos, falando dessa chacrete. Isso é muito interessante. Então, falar de fama nesses contextos é muito complicado, né? É muito tenso entre elas. Então, a todo tempo que a gente falava dessa experiência, elas estavam tentando justificar a fama, não justificar. Porque, naquela época, uma era a capa da cruzeira e a outra não era a capa da cruzeira, né? Então, falamos mulheres que estão ali dançando no palco. Tem o mesmo destaque em termos visuais, de câmera, de close, né? De maneira semelhante, assim. Então, o que faz, então, uma mulher, uma ser mais desejada do que a outra? O que constrói esse processo de fama, né? As dinâmicas estão por trás de todo esse métier do estrelato, né? Então, eu comecei a pensar essa ideia do juízo da fama nesses dois excepções, né? Pensar a moralidade, pensar comportamentos, práticas sexuais, o bom e o mau comportamento, mas também o julgamento da fama, né? A possibilidade de você pensar por que você foi lembrado e por que você foi esquecido. O que fez você não ser mais hoje em dia lembrado de ninguém, mas saber quando você passa na rua. Ou, de repente, se você passa na rua e fala, ah, eu fui em Japoteira, as pessoas, nossa, adorava você, era muito bom te ver na televisão. Enfim, eram essas duas questões que eu andei pensando durante um tempo na minha pesquisa. O que eu queria focar agora, então, tentando mostrar um pouco como eu desenvolvi essas questões, é pensar essa persona midiática da Índia Potira, né? Ou seja, quem é a Índia Potira é a mais falada? Quem é que tá com as lá que Índia Potira são as mais faladas? Se você lembra de Chakret, você pergunta a qualquer pessoa que você fala. Se as pessoas são mais antigas, elas lembram muito da Índia Potira, né? E eu lembro de várias coisas mais bizarras, assim, as pessoas comentando vários contextos mais populares, tem shows que elas fazem, os caras geralmente costumam pôr, Índia, toquei muita por você, era uma erfa, assim, ela realmente era... Enfim, assim, isso sempre remete a esse imaginário erótico sexual dela, daquela época, então os caras falavam muito isso pra elas, né? E elas sabem, sacam, elas quebram eles muito fácil, porque elas falam alto, a primeira coisa que elas fazem é falar alto quando o cara fala uma coisa dessa. Fala, meu filho, eu já ouvi isso a minha vida toda, fala uma novidade, né? Enfim, não vou fazer nada contigo, pode esquecer, assim, então elas são super constrangidas, super constrangidas quando elas falavam coisas nesse sentido. Então, isso que é interessante, ou seja, você, assim, a Dilma não escuta essas coisas, né? Ela não escuta essas coisas porque as pessoas não lembram dela, né? Não lembram dela enquanto chaquete. Ela ficou dois anos, eu fiz, durante boa parte da minha vida, eu fiz todo um levantamento na revista Amiga de 1970 a 75, que era uma revista sobre celebridades na época, né? Isso me permitiu muito perceber isso, os processos de construção de fama, quem é mais famosa e quem não é famosa. Enquanto que eu recolhia uma quantidade enorme de matérias dentro da Dilma, eu não via nada de Dilma, né? Não tinha nenhuma matéria. Ela tem matéria porque ela sai em outras coisas, né? Mas, assim, se você pensa essa distribuição no mesmo periódico, você começa a perceber algumas que são mais comentadas e outras que não são muito comentadas, né? Isso é um interessante, sempre me intrigou pensar um pouco essas questões, né? E o que eu comecei a desenvolver era essa ideia da persona midiática, né? Ou seja, pra você se fazer famosa, você tinha que construir uma espécie de personagem, né? Essa ideia da persona é isso, uma pessoa que soa por você, né? O moço trabalha isso bem no clássico texto dele lá, quando ele tá pensando na ideia da persona latina, ele tá justamente tentando colocar essa ideia, que ele usa a ideia das máscaras, né? Ou seja, o sentido que as máscaras têm pra esse sujeito. Nesses contextos instáveis, na indústria cultural, pra você dinamizar, pra você aparecer, você tem que meio que construir uma espécie de personagem em torno de você. Não que esse personagem tenha características aleatórias da sua vida. Não, é trabalhar muito bem características muito pontuais da sua trajetória de vida específica, e recorrentemente aparecer na mídia sobre esses chavões, né? Sobre essas marcações, né? Então, a Índia, ela se fez muito famosa porque ela trabalhou durante muito tempo em cima de determinados pontos. Elos, produtores, enfim, não é uma coisa tão mecânica nesse sentido, né? Se valorizando um conjunto muito específico de características que é constantemente passar, né? Que eu falava que é uma espécie de circulação de moedas, né? Toda matéria fala as mesmas coisas sobre ela. Toda a reportagem, toda a aparição dela no Chacrinha, ela era lembrada por algumas características muito específicas, né? E era isso que fazia a fama dela. Então, tornar-se famosa era construir uma espécie em torno de si de uma persona midiática, que é um personagem, ou seja, ela é muito mais densa, heterogênea do que tudo aquilo que aparece na mídia. Mas para ela se fazer famosa, ela tem que construir um conjunto muito específico de características em torno de si, marcações bastante identificáveis para a pessoa dizer Ah, em Jacotira, X característica. Ah, outra, séria, quieta, calada. Então, essas características são muito recorrentes, né? E esse é um processo muito típico nos conteúdos da indústria. O cinema americano fez muito bem isso durante muito tempo, né? Se você acompanha as trajetórias de Audrey Hepburn, ela tem aquela coisa meio Regina Duarte, né? De persona midiática. Se é namoradinha do Brasil, querida, quietinha, dedicada, né? Então, assim, construir essa imagem não quer dizer que ela pode ser quietinha, querida, dedicada, mas construir sua imagem em torno disso, aparecer na mídia sempre dessa forma, isso é uma construção dessa persona midiática, né? Desse sujeito que se faz midiaticamente dessa forma. Então, durante um tempo, eu tive acesso a muitas matérias, né? Então, eu tive, desde esse levantamento que eu fiz todo, durante cinco, não durante cinco anos, mas em cinco anos, né? Esse meu período analisado de reportagens, eu levantei um conjunto muito grande de reportagens sobre a Indiapotira e ela também tem um vasto acervo, né? De reportagens, de fotos, como elas falam, só tem foto minha aqui, não tem das outras, não. Ou seja, elas recortam fotos e matérias sobre elas na época, da época, né? E manter ou não manter esses arquivos também diz muito da trajetória delas, porque muitas tiveram os arquivos incinerados pelos maridos, né? Tinha que esconder as botas, tinha que esconder as roupas, né? Então, assim, manter ou não manter esses arquivos diz muito das experiências que elas foram tendo ao longo da vida. Então, a Edilma, ela sofreu muito com o marido dela. O marido dela fez ela queimar várias coisas, ela segurou, escondia a bota no sótão, sabe? Tinha essas artimanhas pra tentar fugir dessas pequenas opressões, vamos dizer assim, diárias, né? Sem conta suas pequenas táticas aí pra tentar fugir de determinadas engessamentos do seu dia a dia, assim, com os seus maridos. Mas aí, o que é interessante é que ela mostra que quanto ela foi controlando isso. Então, ela conseguiu guardar uma coisa ou outra. Enquanto que a gente já pôde tirar, tem uma mala, que você abre assim, tipo, pá, toma aí, Rafael, que eu tô em preguiça de abrir essas coisas. Toda hora tem que ficar vendo essas coisas, tem jornalista querendo ver aquilo, né? Ela só tá... não tem mais paciência nem de olhar. Então, ela deixava eu lá quieto, olhava, porque pra ela... Às vezes a gente pensa que a pessoa vai tirar, né? Ah, olha como é. Eu tô de saco cheio desses arquivos aí. Então, eu fiquei muito tempo próxima aos arquivos dela, as fotografias, as reportagens, tudo que ela guardou. Ela escrevia muito, ela foi presa durante três anos, ela escrevia muito na prisão, enfim. Ela tem um acervo muito pessoal, bastante rico, da vida dela, da trajetória dela. Mas o que eu queria ficar aqui, concentrar aqui, era o que essas reportagens falam da Japotira, né? E como elas nos permitem pensar essa ideia da persona midiática. Como ela fala, o que as pessoas dizem dela. Vocês vão ver que fala-se muito pouco e recorrentemente a mesma coisa, né? Pra começar isso, eu queria ler um trecho de um... A Índia Potira, em abril de 72, ela foi capa da revista Cruzeiro. A gente pode pensar assim que é uma espécie de ápice da carreira dela. Chegar a Cruzeiro, uma revista extremamente renomada na época. Era uma revista que valorizava muito as fotografias, o visual. Então, vestir numa mulher bonita era interessante, né? Era atrativo, né? As capas, é uma página só com foto dela. Não era revista erótica nesse sentido, não havia nudez, a ditadura proibia na época, qualquer tipo. Existiam uns pequenos periódicos que corriam solto, né? Por baixo de qualquer, mas as grandes editoras eram proibidas de... O nu era proibido nessa época. Qualquer tipo de nu, porque no período da ditadura vaga tinha uma coisa de que o mamilo podia. Tinha uma coisa assim, né? Se tapa ou... Deixar o mamilo pode, a genitália não. Nessa época da ditadura nada podia. Então, é extremamente interessante como é que eles tinham que encontrar estratégias pra tentar mostrar. Então, ali eram fotos extremamente eróticas, mas era assim, tudo bem de bom gosto, né? Bem erótico, não pornográfico nesse sentido, né? Então, eu dizia assim, essa reportagem, o primeiro parágrafo da... Que eu acho que sintetiza muito bem tudo aquilo que eu encontrava e reviverava nessas matérias, nessas reportagens sobre a Índia. Falava assim, nem Índia, nem Potira, mas simplesmente Glória. Glória é o nome dela de verdade, é o nome das verdades, o nome dela social, vamos dizer assim, né? Porque elas falavam, meu nome de verdade, meu nome de mentira, meu apelido, né? Tô nem Índia, nem Potira, mas simplesmente Glória. Santificada de Maria, exótica e bela, 24 anos caindo de madura, cheiro de flor, gosto de arassado mato, corpo pra ninguém botar defeito, um marido que já era e duas filhas, filhas dele, Cláudia e Consuelo, que sustenta com o amargo suor de seu trabalho disciplinado, o que não é fácil na selva dos homens, primeiro como garçonete de pensão familiar de subúrbio, e tome cantada, depois como bailarina, e tome paquera, aí abre aspas com uma fala dela, né? Sabe lá o que é driblar pingo d'água sem molhar a cuca? É uma fala da Índia, Potira. Eu acho que esse trecho me parece que sintetiza tudo que eu lia sobre a Índia, Potira, porque só falam dela nesses termos, assim, nesses dois termos que eu quero apresentar aqui. Primeiro, essa forte ênfase, que é inevitável, da dançarina sensual aparecendo no Chacrinha, essa forte ênfase na beleza dela, né? Uma beleza que é sempre classificada como exótica, né? Como algo diferente, como algo inusitado, né? Uma beleza que se faz, ou seja, e é extremamente interessante como é num período em que esse discurso pró-Brasil, da mestiçagem, né? Um discurso de uma espécie de ideologia nacional era muito recorrente, e ela entra aí como uma luva para falar de um Brasil que se faz mestiço, misturado, positivo, né? Dos encontros das raças. Então, ela era muito lembrada, em todas as matérias lembram o fato dela ser mulata, né? E mulata nessa chave, né? Mulata que é Brasil, né? Mas que é, ao mesmo tempo, sexual, dócil, né? Extremamente apta ao sexo, né? Sempre se faz, ou seja, uma brasilidade é uma cor, é uma raça que se faz nacional, mas que faz também sexual, né? Ao falar da cor, ao falar das experiências dela em termos de questões de raça, está sempre se falando da sexualidade, ou seja, essas coisas caminham juntas, né? Não estão separadas, né? Quando lembram da cor dela, lembram que ela é desejável eroticamente, lembram que ela é passível ao sexo, né? Vamos dizer assim. Então, ela aparece a todo tempo como uma representante de um projeto mestiço que é bem sucedido no nosso território, né? Meio mulata, meio índia, meio Brasil, né? Tem umas reportagens sobre o carnaval, que é uma coisa muito engraçada. E aí, a reportagem está lá, está descrevendo, não é nem sobre a India Putina, é uma reportagem sobre o carnaval. Aí está descrevendo o enredo da Beja Flow, o enredo da... E eram esses enredos típicos da década de 70 sobre o Brasil em ação, né? O Brasil que está avançando, o Brasil que está se transformando. Aí, vinha lá. Aí, passaram as aulas das telecomunicações, a aula da banana, a aula do café. Aí, vinha a India Putina de fascista, assim. Então, é extremamente interessante como ela entrava nesse circuito de exaltação, né? Nessas reportagens sobre a exaltação de uma nação. Um Brasil que se faz, que progride, que traz o povo para a televisão, né? Então, ela aparecia assim, sempre pensando, isso que eu estou falando, essa ideia da exaltização. Da ideia de uma pele que é a coisa mais diferente, bem combinada do mundo, do corpo, que é extremamente bonito, bem feito, bem torneado, representativo, tipicamente brasileira, né? Ou seja, essa mulher que é brasileira, que ela é o biotipo da mulher brasileira, você, telespectadora, a quem você pode se identificar, porque você é ela. Então, eu tinha um discurso muito fanista, né? Traz, né? Baixo dessas discussões sobre exotismo, sobre a beleza dela, né? Ela foi, durante um tempo, chamada a fazer, por exemplo, show, propaganda do café brasileiro nos Estados Unidos, né? Para vocês verem como ela entra numa forma muito específica de falar sobre o Brasil, né? Então, ela ganhou muito dinheiro fazendo essas coisas. Vendendo café brasileiro lá nos Estados Unidos, dançando no enredo, ela é beija-flor. Ela tem muita culpa, porque as expressões dela com os exteriores, ela largou a beija-flor. Então, quando a fala da beija-flor, ela sempre fala de muito carinho, assim. Mas, durante um tempo, foi muito tempo passista da beija-flor. E a beija-flor, durante um tempo, fez muita reportagem, muito enredo sobre esse carnaval Brasil em ação, né? Era muito comum nessa época. Enfim, ela sempre me chamou a atenção essa maneira como ela entra aí. Porque, assim, bonita, todas eram. Exóticas, muitas eram, né? Tinha muitas morenas, mulates. Era pretexto dele dar espaço a todas as raças. Mas, como essas raças... Isso é outra coisa, né? Como essas cores, né? Nós temos aqui um carbanápido variado. Da loira à negra. Mas, como essas cores eram operacionalizadas ali no programa, é extremamente interessante. Porque, assim, o close é para a loira. A morena, você tem um close apenas das nádegas dela, né? Dançando, sambando. A loira, tipo a Rita Cadillac, desce rebolando uma opção sensual. As morenas só aparecem sambando, né? Não existe close das negras, por exemplo, né? E elas são, no final das contas, bem diminutas, mesmo tendo. Era sempre uma quantidade muito pequena delas. Enfim, por mais que houvesse um discurso pró todas as cores que existem aqui, existia uma espécie de valorização da figura da mulata, né? Que seria essa figura. O tom claro da pele mais escura. E a figura da loira, que seria esse tom claro da pele mais clara, né? Então, o que era interessante é que todas as mulheres de pele mais clara queriam ser loiras. Então, botavam as perucas para ficarem mais loiras e ganharem o destaque que mereceriam. Enquanto que as mulheres negras tentavam ao máximo usar perucas de cabelo mais livre para parecer mais morenas. E a índia fazia isso, né? É interessante como ela trafegava muito bem por isso. Porque ela era índia no programa de Chacrinha, ela era mulata sargentelli e ela cantou durante um tempo um black music, que era uma vocalista, um back vocal. Ou seja, ela passeava, né? Ela conseguia passear por várias categorias e apresentação de si, né? Sou índia aqui, porque ela não tem nenhuma origem. Ela fala, ah, eu tive uma avó, né? Ela, que às vezes constrói um mito de origem, assim, mas não tem nada, não tem imigração nenhuma, né? É extremamente interessante. A entrada deles, quando você vê os discursos dos produtores sobre como é que elas eram selecionadas, né? Quais eram os pré-requisitos, etc e tal. Eles falavam, ah, a gente tinha que ter uma índia. Então, a gente pegava uma mulata lá qualquer, botava um cocá e dançava. E a índia potira sempre lembrada com esse cocá que era colocado na cabeça dela e uma tanguinha super sensual e ela dançava lá. Então, acho que esse é o primeiro ponto dessa persona, né? Ser constituída em torno da beleza, mas uma beleza muito específica, né? E era uma beleza que tinha espaço para se falar sobre ela durante aquele tempo. Beleza e sensualidade. Beleza e sensualidade, né? Beleza e sensualidade. Mas uma coisa que também me chamava muito de atenção era uma ênfase muito grande à trajetória dela como mãe. Toda reportagem de fato, é o segundo ponto dessa persona, toda reportagem falava do fato dela ser mãe solteira, né? Então, se a princípio, né? Isso é uma coisa que a gente pensa muito, né? E as pesquisas sobre o contexto populário falam, né? Dessa situação da mãe solteira, né? O quanto que, a princípio, ela pode ser uma situação extremamente esquematizante, né? Ou seja, você é uma mulher que não tem marido, logo, está sem filho, foi largada, pode ser algo problemático, né? Mas o que sempre me pareceu interessante é essa possibilidade de inversão desse quadro, né? Ou seja, de você, por meio do trabalho, né? Porque se você assume uma função masculina, nesse sentido, de condução da família, você consegue a dignidade perdida por um comportamento, a princípio, amoral, ter perdido o marido, né? Então, o que é muito valorizado nessas narrativas sobre a Ângia Putira é o fato dela ser uma mãe solteira. Isso toda hora fala. Então, as filhas dela aparecem constantemente na reportagem, a Consuelo e a Cláudia. Elas moram até hoje com a Ângia Putira, né? Aí estão lá pequenininhas, assim, mostrando, aí uma fala que quer ser bailarina numa reportagem. Aí a mãe fala, não, eu já estou tirando da cabeça dela isso, ela tem que fazer faculdade, tem que entrar, né? Enfim, ela tinha tudo uma tentativa de mostrar que ela não podia ser dançarina, etc e tal. O que é muito interessante. Enfim, as filhas apareciam muito. O Chacrinha fazia o concurso da melhor mãe do ano. Quem ganhava? Onde a Putira? Quem é lá? As crianças, né? Então, ela existia uma forte, além dessa valorização, né? Dessa figura erótica, bonita, sensual, existia um traço que era recorrentemente, né? Isso que eu estou falando da persona. Toda hora falado, o fato dela ser mãe, né? Uma mãe solteira. Aquela que preferiu, cheia de filhos, mas que preferiu vencer o ócio a trabalhar do que ficar, né, nas barras de um cara, né? Ou seja, aquela que leva a família. A ideia de uma mulher valente, uma mulher guerreira, que trabalha. Isso é muito constante no imaginário popular, né? Isso foi muito valorizado em torno da persona da Índia. Ela é gostosa, mas é uma mãe de família, nesse sentido. Ou seja, ela faz isso pelas crianças. Ela trabalha eroticamente, dançando, ganhando dinheiro pelos filhos, né? Eu acho que isso chamava a atenção por duas questões, assim, que eu pensei muito. Então, primeiro, uma questão mais óbvia, que é o estigma em torno dessa dançarina. Ou seja, elas nunca, nunca se tinham dançarinas dançando dessa forma na televisão, né? Tinham já dançarinas, mas era um perfil muito específico, um biotipo muito específico. E a Índia Apotira, acho que ela entrava nesse campo do erotismo. Então, era uma forma de uma espécie de amainar esse erotismo muito grande, que pareceria que é jogar uma dançarina no meio da sala das pessoas, né? Então, valorizar esse lado humano e dela nas reportagens, parecia que era uma coisa muito interessante para você quebrar um pouco esse preconceito. Mas uma outra coisa que me chama muito a atenção, que são as próprias lógicas do marketing que há por trás disso. Ou seja, nós estamos falando de indústria cultural, nós estamos falando de coisas feitas para vender, né? Ou seja, mulheres que estão ali para alavancar a audiência, né? É isso, essa é a proposta básica. As chacretes, elas não são colocadas no palco, elas não são colocadas na televisão aleatoriamente. Existe uma estratégia comercial ali, né? Se você acompanha o discurso desses produtores, por que as chacretes estão ali, eles dizem pelo seguinte, né? Eu vou entrar muito rápido nisso, porque eu acho que é uma questão mais densa do que eu vou colocar aqui. Eles constantemente falam que os programas são pensados para um público alto. tem um público alto. Cada programa tem um público alto. Os programas de auditório, o perfil do programa de auditório é um perfil um pouco da pessoa que assiste telenovela, que seriam as mulheres de classe popular. Então, o programa de auditório é feito para mulheres, é pensado para mulheres. É pensado para mulher de classe popular. Logo, a princípio, homens não veriam programas de auditório. Seriam coisas de mulher ver programas de auditório. Hoje em dia isso é mais ambíguo, né? Mas naquela época, no material que eu levantei, falava-se muito disso. Então, eles acreditavam, que você tinha que encontrar um recurso para prender um homem na televisão. Fazia com que ele assista com a mulher aquele programa. Então, o que era muito interessante é eles falarem. Só que eles são colocados aqui para atrair o homem. Atrair esse homem para sentar do lado da mulher e ele ficar vendo. É extremamente heteronormativo como tudo é construído. Ou seja, você coloca... É inevitável, né? Somos heteronormativos nesse sentido. Você coloca uma mulher para atrair um homem que pressupõe que o homem gosta de sexo, gosta de futebol. Tanto que as primeiras aparições dela eram de shortinho com roupas de camisa de time de futebol. De todos os times. Tanto que o apelido dá. Edilma é Edilma Rainha do Palmeiras. A Índia Coutira. Cada uma tinha um apelido, né? Ele dava. Rainha do Vasco, Rainha do Palmeiras. Então, tinha essa atração de tentar ligá-las também ao futebol como uma forma de chamar a atenção do homem. Fazer com que eles vissem televisão. Ou seja, eu não estou nada interessado na programação que está aparecendo. Quem está vendo é a mulher. Eu quero ver essas dançarias. Isso é o que o marketing televisivo está tentando construir e articular. O que é extremamente interessante é que eles falavam assim... Só que quando a gente coloca essas mulheres na televisão, a gente está causando um conflito aí. Porque a telespectadora, o nosso público-alvo, vai ficar revoltada. Porque essa mulher vai roubar o marido dela. Ele está ali para ver ela. Então, vai ter um conflito. Então, a gente precisa encontrar uma forma de amainar esse conflito. Já pressupõe que o marido vai querer, a mulher vai ficar revoltada com o fato de estar babando pela chacrete. E as coisas que eu mais vejo eram cartas das que as mulheres gostavam muito da chacrete. Queriam ser a chacrete. Elogiavam muito o trabalho delas. Então, assim, essa visão muito típica de pesquisa, e pesquisas quantitativas nos mostram o quê, elevando, fazem todos os levantamentos, os dados, tabelas, mostrando que o público-alvo é, enfim. Você constrói um argumento científico em cima disso, comprovado legitimamente, para falar que as chacretes causam tensões dentro de casa. Então, valorizar essa figura feminina, da mãe, da chacrete mãe, é uma forma de gerar uma identificação dessa... Essa dimensão. Essa dimensão da mãe, do fato dela ser mãe, que poucas na época eram mães. A gente já continuou, ela teve filho com 14 anos. Ela teve um filho muito novo. E ela já estava... Se ela está dançando, esse ápice dela é aos 20 anos, né? Então, ela era muito novinha quando teve a primeira filha dela. Ela teve aos 14, depois aos 16. Mas ela não teve mais filha. Então, ela há muito tempo trabalhava com as fantásticas crianças, né? E é isso. Fazia faxina, fazia tudo. E aí apareceu a oportunidade de dançar. Eu também me até se conto muito as entradas, as formas de entrada, enfim. Então, eu acho que sempre me chamou muita atenção a isso. Como o marketing televisivo valorizava o fato dela ser mãe, pelo fato dela parecer gerar a identificação que, a princípio, eles tomavam, né? Pressupunham que gerariam uma atenção muito grande na casa, né? Pelo fato do cara estar muito interessado naquela dançarina, naquela bailarina. Mas quando você conversa com... Não tinha uma preocupação de saber o discurso dos fãs, mas nas revistas, mostrava muito elas extremamente adoradas pelas mulheres, né? Essa ideia do conflito, sim. Validade, sabe? Enfim, inevitável. Mas existe um grau muito grande de aproximação, de adoração por aquelas mulheres, porque elas falavam, eu queria ser o que você é, mas eu não sou, entendeu? Eu queria ter coragem de aparecer dançando, eu quero ficar famosa, eu quero dançar. Na década de 70 não tinha um discurso, que é muito comum na chacrete da década de 80, do sonho de ser estrela, né? Elas entravam por entrar. A ideia do sonho de ser estrela é muito... No momento em que a televisão já está muito consolidada como grande cena cultural, como uma grande cena artística, e as pessoas já sonham, como hoje em dia o pessoal fala, o sonho é estar aqui no Big Brother, né? Essa ideia do sonho, né? A gente ri muito, são novas perspectivas de quanta experiência artística, o que a experiência artística pode permitir para as pessoas. Elas não falam essa ideia do sonho, porque elas nunca tinham nem televisão no caso. Elas falam ter televisão quando viraram chacrete, né? Quando ganharam e compraram aparelho para a mãe, para a família, Ou seja, elas nunca tinham visto o programa de chacrinha quando entraram. Eram bem pobres. A situação econômica delas, todas dessa primeira geração, eram de camadas populares. A Índia morava numa favela em Senador Camará. E em três, dois anos, ela comprou um conjugado, não, uma cobertura na Tijuca. Em pouco tempo, em dois anos, ela juntou muito dinheiro que ela conseguiu comprar uma cobertura na Tijuca. Ela teve um salto muito grande, uma sensação social muito grande, assim. Enfim, essa era, então, a ideia que eu queria apresentar para vocês em torno da persona da Índia. Não sei quanto tempo tem ainda. Parece que, então, essa síntese de brasilidade, né? De lacívia, de sensualidade. E síntese de um povo feminino guerreiro, né? Que trabalha, que é dedicada, que faz tudo pelas filhas e tem um suor disciplinado, como falava a reportagem dela, né? Porque, em toda medida, todas essas chakras que se especializam nessa superfêmia, né? Ser a gostosa, ser a boazuda, apresentar-se como uma mulher desejável, né? Mas, nesse mercado extremamente competitivo, conseguir se destacar é extremamente interessante. Então, a Índia se destacava, não era só uma questão dela, sendo um projeto dela, mas contexto, fazer tudo nesse sentido. Ela se destacava por esses momentos a vão. Além de ser gostosa, ela conseguia elencar uma coisa muito específica da vida dela, ser mãe, que poderia, sei lá, ser filha, né? Ter sido sequestrada aos quatro anos, enfim. Você poderia elencar qualquer experiência da sua vida privada para trabalhar, ser séria, né? Ser comprometida, como essas artes, algumas artistas são sempre lembradas, né? Por exemplo, a Mary Moreau segue muito essa persona da superfêmea, né? E se você acompanha as biografias dela, alguns filmes, o último filme dela é muito interessante nesse sentido. Ela já estava num momento muito intenso de tentar lutar contra isso. Ela não conseguia mais fugir dos papéis da mulher gostosa, da loura burra, né? Da mulher gostosa que fala a minha idade. Ela estava numa matalha muito grande para mostrar a atriz que ela queria ser, para mostrar a atriz que todo mundo achava que ela não era suficiente. E todas as demandas emocionais da Mary Moreau, pelo que se fala, vai muito nesse sentido, né? Ela não conseguisse mostrar a atriz que era porque ela era extremamente famosa e só queriam ver ela naquele perfil típico do que a gente imagina ser a Mary Moreau. Essa é a persona midiática, né? Essa ideia que a gente tem da Mary Moreau, essa ideia que a gente tem da Audrey Hepburn, que a gente tem da Regina Duarte, que se fala na Morada em Brasília, ela já começa, né? Todo um falatório não sou, tenta se desvencilhar muito dessa imagem, porque é uma imagem muito construída em matéria e matéria, há anos e anos sendo vista, sendo comentada dessa maneira. Isso é uma coisa muito comum, interessante hoje em dia, né? Essa cantora mais popular. Ela foge muito, ela não consegue ainda lidar bem com isso. Ela construiu todo um imaginário em torno da figura dela, um imaginário que não é consciente nesse sentido, mas tem toda uma regência em torno dela, ou seja, ela também é ativa nessa produção da imagem dela. Ela ia lá e falava que queria casar e só ter relações sexuais, quando, né? E valorizava-se dela, já, as reportagens. Enfim, ela não consegue se desprender dessa persona dela, né? E toda a tensão dela, que me parece muito constante, tá em torno de fugir dessa figura. Essas chacreds, elas não tinham esses grandes dilemas. Talvez, o que eu já vi antes da... Obrigada. Já vi alguns depoimentos da Rita Cadillac e elas chegam mais a isso. Porque era muito fortuito, né? Então, você não via muito o dilema de ser a gostosa, né? Assim, tem muita saudade de ser tão desejada de como elas eram nessa época. Mas eu não percebi esses dilemas que, em alguns momentos, essas pessoas com pessoas muito específicas em torno de si, entram, né? Eu não consigo mais avançar na minha carreira porque eu só faço o mesmo papel, né? Então, a Regina Martins faz o mesmo papel. E aí, depois, ela consegue se desvencilhar, virando uma feminista, socióloga, na Malu Mulher, fazendo a cursinha. No final das contas, o que a gente lembra dela são os grandes papéis que ela mudou o perfil dela, que ela não fazia. Dona de casa, dedicada, mãe de família, pronta para... para o que der e vier, vamos dizer assim. Então, essa é a ideia da especialização nos perfumes. Todas as chacretes se especializaram nisso e faziam isso, mas é preciso ser diferente, ainda mais num lugar onde tem 20, 30 mulheres tentando se destacar. E a Índia Potira saiu muito para essa linha da mulher solteira. Valorizou-se muito em torno dela essa figura da mãe solteira. Para terminar, eu só queria pensar um pouco... eu estou pensando aqui aquilo que as matérias me colocaram, os discursos jornalísticos, vamos dizer assim, sobre a Índia Potira. Eu só queria trazer alguns dados muito rapidamente sobre como ela fala da forma dela hoje em dia, como é que ela olha 40 anos depois tudo isso que ela viveu, essa experiência, que foi uma experiência, que eu vou falar, uma experiência muito puntual, mas que tem uma dimensão, ainda mais para essas que tiveram muito destaque, tem uma dimensão muito grande na vida delas. primeiro que ela ganhou muito dinheiro nisso, e ela fala abertamente, que ela ganhou muito dinheiro com isso tudo, que ela saiu de uma favela ensinando o camará para vir uma cobertura na Tijuca, ela conseguiu ganhar muito dinheiro, ela fazia muitas coisas, então ela dançava no teatro de revista, ela lançava musiquinhas, dessas musiquinhas eróticas, da mulher dançando, que era sucesso de carnaval, enfim, ela ganhou muito dinheiro para fazer um monte de coisa, fazendo programas também, porque aí você entra no mercado de uma alta prostituição de luxo, e eu entro um pouco nessas discussões na pesquisa, mas a gente já falava muito de como elas, a princípio, elas nunca seriam prostitutas de luxo, elas não fazem o perfil da prostituta de luxo, essa mulher mais de classe média, que entra nas redes do contato, que é ligada, que ela vai lá diretamente na casa de uma de uma possível cafetina, enfim, ela ainda entrou num circuito na zona sul de prostituição, de alta prostituição, que não era muito comentado, hoje a gente diz que é mais aberto, mais falado, e ela fala abertamente das experiências de prostituição dela, mas enfim, ela ganhou muito dinheiro fazendo isso, e ela sempre fala por causa da falta de dinheiro, pela falta da busca da sobrevivência das crianças, então ela sempre colocou essa questão da prostituição também como uma forma que ela ganhou muito dinheiro, os homens de dinheiro que ela sempre fala, homens que vinham de todo o país, às vezes para ter relações sexuais com ela, com algumas que faziam não só ela, nem todas faziam, esse é o dilema que eu tentei mostrar para vocês, enfim, o tempo dessa experiência de chacrete dela é muito assim, ela entra em 69, ela tem, vamos dizer assim, a gente pode pensar o ápice dela, ela é nomeada, a ideia da nomeação é interessante também, tem um momento que elas são nomeadas, que ela vira uma chacrete e vira a india potilha, então esse momento de nomeação é muito importante no contexto do programa para elas, não vai entrar em detalhes nisso, mas quando ela é nomeada em 71, ela começa a encender, então a quantidade de matérias sobre a india potilha mais anos é 71, 72, 73, depois começa a decair, e depois você não vê mais nada nos anos seguintes, o próprio acervo dela, se você distribui nas datas, você tem uma grande quantidade de 72, 73, depois você vai caindo, que eu acho que mostra um pouco essa rotativa da indústria cultural, e aí outras dançarinas estão surgindo, outras dançarinas vão ter seus ápices, vão ter suas quedas, e isso vai sucedendo, vão aparecendo, então a gente a potilha tem isso aí em 72, 73, é esse ano que ela sai do camarão e vai para Tijuca, que ela leva toda a família, enfim, tem detalhes mais dessas questões mais pessoais. de como ela constrói, de como vocês construíram, de como construímos, eu lembro assim, sempre foi muito importante para mim olhar como é que elas gostavam de construir a história de vida delas, o que ela esconde, e aí o que ela esconde, não cabe dizer, mas o que ela elenca como importante da vida dela, porque no final das contas a gente está toda hora também selecionando e escondendo, o que você quer dizer, para quem você quer dizer, o que você não quer dizer. Então ela constrói toda uma vivência, uma infância extremamente difícil, de pobreza, de vivências em comunidades, de conflitos familiares intensos, perdeu o pai, foi preso, então constrói uma infância com um discurso bem difícil, a ideia do que eu batalhei muito, do que eu trabalhei muito, de já trabalhar muito nova, já está trabalhando, de ter entrado, aí um segundo momento, que é um momento de carreira que ela conta, que entrou para a mídia, entrou para, e ascendeu, então ela constrói esse movimento de subida, que parece. E como é que ela está? Não, ela entra na vida, aleatoriamente, ela ia assistir os programas, e antigamente era muito mais tranquilo, assim, aí falavam, ó, vai ter um processo de seleção, quem tiver interesse, ela foi lá, fez um teste, os testes, eu mostro um pouco isso na tese, eram extremamente, não tinha exigência de termos de dança, como hoje em dia tem, você sabe dançar, ainda mais no contexto popular, sabe sambar? Aí sambar lá, bota ela, não fica bem no vídeo, e aí ela entrava no, essas coisas, tem todas as suas marcações, de classe, de raça, fica bem no vídeo, não fica, ou seja, às vezes você pode ser a mulher mais bonita do mundo, ser considerada, julgada como a mulher mais bonita do mundo, você não fica bem no vídeo, né? Enquanto com uma mulher considerada feia de cara, fica excelente no vídeo, porque está se pensando em outras regiões, outras partes do corpo aí que pode ser chamada. Então ela entra nessa trajetória do chacrinha, como chacrete, em 69, selecionada por essa forma, fica um tempão ali trabalhando com ele, em seguida ela sai, e é... Aí em 71 é nomeada? Ela é nomeada, esse momento que elas constroem como um grande momento da reviravolta da trajetória, ser nomeada é importante para matizar, ser mais uma chacrete, ser alguém reconhecido, nem todas eram nomeadas nesse sentido, nem todas receberam o apelido do chacrinha, né? E o que elas contam é que elas nunca gostavam do apelido, né? Tem sempre um momento de tensão muito grande no momento de apelido, mas é um momento de reconhecimento do trabalho dela, é uma estabilidade nesse trabalho extremamente estável, ou seja, você sabe que quando você é nomeada, você ainda vai ficar aqui um tempo, você vai trabalhar com a gente, você vai ter mais destaque, o chacrinha vai te chamar para ir lá no palco, você vai sair do fundo e vai para a linha de frente da dança, você vai ser chamada para um solo, né? Eu faço, eu trabalho as coisas mais detalhadas, enfim, aí ela é nomeada em 71, aí constrói toda essa carreira de sucesso, né? Ganhando muito dinheiro, enfim, até 73, 74, e aí ela decide sair do chacrinha, e essas decisões, né? É como ela constrói a vida dela. Está ligado a várias razões. Uma primeira razão, que seria uma razão que ela sempre fala de uma forte tensão e sensação de exploração do trabalho dela, né? Uma sensação de que eu não tenho domínio sobre a minha carreira, porque eu, na verdade, todo mundo queria em Diapotira, todo mundo queria elas nos shows pelo Brasil inteiro, e ela dizia que ia, mas ganhava como todas as outras, né? Ou seja, o lucro todo ficava com a produção, com as emissoras, com os produtores, enfim, ela não reverberava em termos financeiros, claro que ganhava bem, né? Nesse sentido, porque ela fazia outras coisas, mas ali a experiência de professora Kett não rendia muito, né? O lucro todo que ela possibilitava ficava com... Então tinha uma sensação que ela conta de extrema exploração do trabalho, né? Uma sensação de que parece que eu não tenho domínio pleno da minha experiência profissional. Mas em que entra essa construção da trajetória dela, que ela começa, ela vai construir nesse ápice e aí ela fala da decadência dela, né? E a decadência vai por várias questões, que é a experiência com drogas, né? O contato dela que ela começou a ter via e não o meio artístico, ou seja, bem denso, né? Bem problemático dessa articulação. Ela começa a fazer várias experimentações, enfim, e diz, né? Que ficou viciada, né? Ficou dependente química. É... E ela também liga uma imagem de um amor bandido que ela teve, né? Que é aquela ideia do... Aquele momento da vida que tudo parece que virou uma confusão, né? Então, pós-chacrinha, ela constrói todo um momento de confusão, né? De algo que é extremamente tenso, né? Então, dependência química, o amor bandido, né? Que fez ela acabar na prisão durante o tempo, o fato dela ser dependente, em alguns momentos ela foi presa por drogas, tudo que você encontra é só jogar no truco e ver esses tipos de depoimentos. É uma coisa aberta, não tô contando intimidade, né? Não tô falando nada que seja novo, assim. Ela fala isso. O que é interessante pensar é que quando ela constrói todos esses momentos dela, toda essa decadência, depois ela constrói um outro momento de ascensão, que é o momento da conversão religiosa, né? Que é uma conversão da... Que é um momento da... Então, o discurso religioso é um discurso desse. Então, você não apaga o seu... as suas chagas, né? Você mostra elas... Pelo contrário, você tem que expô-las porque elas que te fazem... Elas que te permitem a redenção, né? Então, é um discurso... Todo isso que eu tento mostrar na trajetória é um discurso que tá entranhado de um processo de conversão. Então, essa maneira como ela desenha, né? O momento que ela sai de baixo, acende, desce, cai, mas volta e retorna e constrói a vida de uma imagem de uma viúva... De viúva não, de boa dona de casa, dedicadas aos filhos, aos netos hoje em dia, né? As filhas, né? Ou seja, a forma como ela fala o arrependimento, como ela conta os arrependimentos das filhas é muito marcada de um arrependimento de que a droga me levou pra fora da minha família, né? Toda a dinâmica desse amor bandido que é um traficante de drogas que ela conheceu e é um discurso extremamente disruptivo, né? Ou seja, como a minha rotina foi atrapalhada por isso, eu só vivia com ele, acompanhava os assaltos, a perseguição, a transperseguição, eu não parava quieta, minhas filhas nunca me viam, e ele me batia, mas eu gostava dele, né? Tem essas coisas todas que ela constrói em torno dessa ideia do amor bandido. Então, todo esse momento posto aqui ela constrói como uma decadência, né? Um fui aos céus e é um discurso também, além desse processo do processo religioso, que eu acho que é marcante nessa forma como ela conta a história dela, existe uma construção da trajetória do estrelato, que é muito recorrente na forma como as pessoas se afastaram durante o tempo da mídia são construídas, né? Também seguindo essa linha da decadência, do estrelato da decadência, né? Ou seja, como hoje em dia, as reportagens da Indiapotira hoje em dia é isso, como estão hoje em Indiapotira? Aí mostra que ela está sofrendo, está passando por um processo de decadência, que ela está pensando em superar, enfim, mas na verdade ela mostra de outra forma, que ela já superou, que ela já melhorou em vários pontos da trajetória dela. Enfim, eu acho que o que é interessante pensar são esses momentos, como ela constrói, né? Então, saindo dessa fase, ela fala de uma redenção, de que foi na cadeia, né? Depois da terceira prisão dela, na Talavera Bruce, que ela conheceu Deus, que ela conheceu Jesus, né? Ela começou a frequentar algumas vertentes neoprotocostais, né? Eu não sou especialista na conversão, nesse processo de conversão, mas o que é interessante é como esse discurso entra nessa construção artística, nesse perfil da imagem artística da India Futira. E ela abertamente fala, né? Do quanto foi na Talavera que ela conheceu, né? Deus, e ela foi convertida, e a partir de então a vida dela se transformou completamente. Ela abandonou as drogas, né? Ela se libertou de um mal que havia dentro dela, né? Mas o que é interessante também é que ela não tem uma negação do passado que eu vejo muito, e isso também depende muito dos momentos de conversão. eu acho que, assim, hoje, ela se converteu tem final dos anos 90, ou seja, já tem mais de 20 anos aí de processo, de conversão, né? Então, até mesmo, né, 20 anos que ela se diz evangélica, né? E ela já passou por várias correntes evangélicas, já passou, hoje ela está na Mundial, já foi da Universal, já foi da Assembleia, né? Ela já passou por vários ramos desse neoprotocostalismo, e ela sempre mostra muito que eu acho que está muito ligada aos diversos momentos da trajetória. Hoje ela fala de maneira mais aberta para esse passado dela. Não sei se na época, por exemplo, dos anos 90, o que eu vejo hoje nas lançarinas convertidas é uma forte ojeriza a tudo que fala de sexualidade, sensualidade, né? De playboy, de ter posado sexo, de ter posado para a revista sexo, né? De ser da mais desejada do Brasil, ser símbolo sexual. Então, as mais novas, e o processo de conversão é muito recorrente entre elas, as mais novas constantemente constroem um discurso muito anti-sensualidade, anti-sexualidade da trajetória delas. Eu nego tudo isso que está no passado, né? Claro que muitas chacretes negam tudo isso, mas elas não queriam nem falar, nem conseguiam entrar em contato com muitas que têm que não quer conversar sobre a experiência de chacretes, né? Porque liga muito a isso. Mas o que eu vejo na Índia Potira é que o processo de conversão dela não faz ela negar plenamente todas as experiências, né? Que aí é uma forma até de terminar um pouco essa apresentação. Essa ideia do juízo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você está falando de moralidade e de sexualidade, a maneira como a Índia Potira constrói o discurso do juízo dela é de uma espécie de falta de malandragem, né? De falta de capacidade de ter tido tudo nas mãos e isso ter se perdido, né? Falta de conseguir lidar bem com... O juízo dela vai ver sentido, né? Um arrependimento de todo o furor sexual que ela teria causado, mesmo convertida. Ela não fala, ela não olha para esse passado. É isso que eu falo hoje, né? Porque eu acho que tem que se pensar em diversos momentos do processo de conversão da pessoa. Ela não fala hoje com um olhar de pesar sobre a prostituta que ela pode ter parecido ser, né? Que ela pareceu ser na imprensa. Ela fala com muito saudosismo e ela sempre mostra um discurso dessa da malandragem, né? Ou seja, da mulher que não soube gerir muito bem. E nesses contextos populares é muito interessante, ou seja, porque ao mesmo tempo que você tem essa fuga na imagem da puta e da santa, você tem essa possibilidade da mulher que age e que luta para as suas conquistas, né? Que luta para tentar sair desses conflitos que a vida coloca, né? Então, assim, falta de perícia, falta de malandragem, né? Falta de ter conseguido lidar muito bem com o dinheiro, lidar com a fama, de ter conseguido, de repente, um bom marido nisso tudo, né? Não ter segurado um homem, né? A ideia de segurar, não segurar o homem, né? É comum, ou seja, se você é traída, a sua missão é ir lá e conquistar o seu marido, né? Segurar esse marido, né? Então, é por aí que ela entra na ideia dos juízes, uma falta de perícia, né? De uma espécie de malandragem feminina que não foi bem efetuada naquele momento, né? Ela não conseguiu gestar muito bem essa administração que seria também feminina, nesse sentido, né? Seria a capacidade dela, enquanto mulher, de saber lidar muito bem com tudo isso que passou pela vida dela, o muito dinheiro que ela ganhou, os muitos homens com poderes que ela teve em contato, né? Então, os arrependimentos dela, se tem que ter algum tipo de arrependimento, eles perpassam isso. Ela não saber, ela fala, poxa, eu ia pra feira, Rafael, ia pra feira, chegava lá, saia comprando três caixas de pera, pra quê? Eu ia comer uma pera, as peras todas estragavam, ninguém da minha família comia a pera e o negócio ficava lá, ou seja, eu não sabia administrar, eu não sabia gerenciar esse dinheiro, me arrependo muito disso, eu conheci muitos homens que tinham muito poder, mas, e aí? Ninguém me quis, né? Ou então, eu não conseguia ficar, ou largava, porque eu era burra, né? Enfim, ela fala muito nesse sentido da análise, quando ela fala do juízo, eu não tive juízo, é juízo nesse sentido, não é um juízo do campo sexual, de não ter o comportamento adequado, bem regrado, bem centrado, ela está falando de um juízo da falta de perícia, de malandragem, da capacidade de arregimentar as coisas, as oportunidades que passam, porque nesses contextos, em alguns contextos, o juízo também é isso, saber lidar bem com aquilo que aparece, saber operacionalizar isso, e aí que ela entra, que ela não teve juízo nesse sentido, enfim, é um pouco isso, assim. Obrigado, Rafael. Fazemos uma rodada de questões, perguntas, se tivermos, a gente me quer falar. o que é que elas observam, não sei se vocês já estão discutindo isso com elas, é a presença da mulher hoje nesses programas de auditório, porque, assim, não há compras em dia, mas o que me parece é que não há essa, algumas têm, né, sei lá, mulher salambar, não sei o quê, mas até não, assim, não sei, como hoje não tem essa glândula, glândula, vamos dizer, que teria no tempo da chacrélia, né, como é que elas pensam, se elas fazem comparação com o que era no tempo delas, a exposição do corpo, como é que isso é tratado, hoje, enfim, vamos dizer assim, quando era criança, não tinha nenhuma questão de ver a chacrélia, se minha mãe deixava, gostava de ver também essas coisas, e hoje tem mais uma crítica de exploração do corpo feminina, existe, mas tem no outro lado uma crítica de exploração, de só pensar na questão do corpo e tal, porque quando você era muito, muito menos, é, tremendo, vamos dizer assim, e se elas fazem alguma comparação? Sim, eu vi muitos programas com elas, programas auditórios, então, essa questão de comparar, primeiro que elas gostam de dizer que são as percussoras disso tudo que está aí, né, assim, tipo, isso começou comigo, eu fui importante para isso tudo, então elas já marcam a posição delas, delas que têm sido as originais, vamos dizer assim, e a ideia da originais, o que eu vejo muito é uma comparação em termos de corpo, né, ou seja, elas gostam de valorizar uma espécie de naturalidade que existia naquela beleza, não é uma beleza trabalhada, esses corpos são extremamente transformados, mudados com silicone, com hormônios, com malhação, né, claro que elas também constroem o corpo dela na forma como elas usavam a roupa, como é que elas gestavam, mas elas gostam de construir uma imagem de mulheres ao natural, né, mas é, e aí é uma tensão muito grande entre elas que perpassa isso que eu estava tentando mostrar aqui da questão da prostituição, não, ou seja, umas, por exemplo, acham que existe uma excessiva valorização, por isso que é um discurso feminista nesse sentido, uma objetificação da mulher, as mulheres só são valorizadas em termos de carne, em termos de corpo, né, em termos de, é, sensualidade, sexualidade, enquanto que outras não, vão, uma positivação desse discurso, né, elas também fazem outros tipos de feminismo no sentido, não, mas ela está ganhando seu dinheiro, ela ganha pelo corpo, qual o problema de ganhar esse sentido, então, entre elas, elas têm esse julgamento que perpassa bem esse conflito um pouco que eu tentei mostrar, por isso que eu pensei nessa ideia daquelas tensões que perpassam todo o campo, né, ou seja, elas olham essas mulheres, primeiro, em termos do porte físico e avaliam elas com amor, gente, essas mulheres são quase travestis, né, são quase travestis, são quase um homem, olha o tamanho dessa coxa, minha coxa sempre foi grossa, sempre foi gostosa, mas não era essa coisa aí, não, esse corpo aí eu não quero saber, não, a minha beleza é natural, né, eu sempre fui bonita, eu não precisava de academia, né, eu dançava, etc, não precisava ficar me acabando, então, ela tem essa distinção em termos corporais e tem essa distinção em termos do julgamento de como elas aparecem, né, e aí sim, tem isso, olha como as dançarinas são mostradas, olha o objeto sexual como elas são, isso, a Indiúma tem me ligado e falado, olha como a chacrete vai ser mostrada na novela das oito, na novela das nove, mas ao mesmo tempo tem uma valorização da possibilidade, né, desse feminino ser ressignificado, né, se você ganhar dinheiro e se promover em cima dessas marcações que a princípio seriam estigmatizadoras, né, então há uma tensão entre elas também, por isso que eu falo dessa ideia dos feminismos, assim, que tocam questões que são muito constantes, né, no movimento feminista. eu achei o seu trabalho super interessante, sim, foi muito boa, foi muito estimulante, e eu queria, assim, explorar, que você falasse um pouco mais exatamente sobre a questão do feminismo e feminista, ser feminista tem abrir mão do feminismo, ou ser feminina e ser feminista também. Eu acho que isso é um debate, assim, muito presente e, de certa forma, de repente, a figura das chacretes foram as vanguardas, assim, nesse debate, porque as chacretes elas ocorrem um bom lugar no imaginário nacional muito importante, né, que até hoje se atualiza, com a questão das cocozudas, com a questão da, enfim, das paniquetes e, assim, eu encontro até uma situação anecdótica, lembro que a minha mãe conta, assim, que quando eu nasci, assim, a minha avó chegou na reunião de família e falou assim, ah, minha neta vai ser chacretes, aí eu choco com a minha família. Só que, assim, a minha leitura sobre isso é que o que a minha avó estava falando é que ela via a chacretes como mulheres de vanguarda, como monoclástica mesmo, como mulheres que estavam se divertendo a uma figura de dominação naquela sociedade brasileira, enfim, daquela época. E eu acho, assim, que isso, de certa forma, se atualiza mesmo, né, porque estão até o debate recente que teve da Nicole Baus com os gelatomas, né, que passou a mão e tal, e de certa forma, essas mulheres que se propagam e se promovem a partir de um corpo estetizado, como o Goffman coloca, elas têm um feminismo colocado à prova, mas que isso é uma visão extremamente de classe, né, eu acredito, porque essas mulheres de classe populares, elas, que elas mostram para a gente é que o corpo pode ser um lugar de construção do político, né, o corpo estetizado, ele pode falar, assim, de um feminismo, que não é o feminismo burguês, norte-americano, feminismo da academia, mas esse feminismo que vem das classes populares, em que o corpo, ele, de certa forma, para essas mulheres, ele é uma ferramenta de poder, uma ferramenta de conseguir boas, ah, de dificuldades. Na verdade, é fácil para ele responder. Não, enfim, porque eu acho essa questão muito interessante, eu venho e fiz tudo a partir dessas posições. Qual o seu nome? Camila. Então, Camila. não, não. Rapaz, eu achei bastante interessante essa pesquisa com a pergunta bem pontual, mas em muito sentido do campo mesmo. Você falou que a parte desse diálogo com o Câmara Panzano, a questão do movimento etnográfico, a parte de um processo acusatório, que ela se autoconstrói a ideia da outra e a sua própria ideia de o que é ser chacrete para ela, esse processo acusatório, aí eu fiquei curioso se você teve algum problema de campo, porque você entrevistou várias, porque na minha pesquisa, assim, falar sobre o que é, os distintos grupos de agentes, eles me cobraram, ah, mas você vai falar do outro grupo e qual vai ser o espaço que o meu grupo vai ter no seu trabalho? Eu fiquei curioso que você falasse essa questão mais etnográfica. Rafael, eu também gostei muito da sua legislação, tem muitas questões interessantes, assim, também tem perguntas mais pontuais. Uma, é quando você, falando da trajetória da Ingrid Cotir, da saída dela, do Chaprinho, como uma saída, né, ela não foi saída, ela decidiu sair, queria saber se ela tinha algum projeto, né, porque dentro da biografia também pensar como é que as pessoas vão projetando as possibilidades dentro daquele campo que se coloca ali naquele determinado momento. E uma outra coisa que você falou da conversão, mas eu acho que ainda faz sentido, porque a Rita Cadillac, por exemplo, ela continua vivendo do fato de ter sido chacrete e isso continua fazendo parte, me parece, a trajetória do trabalho, de como ela constrói, né, o ganha-pão dela, ela capitaliza o fato de ter sido chacrete. E eu queria saber um pouco dessas que você estudou mais a fundo, como é que elas continuam usando hoje o fato de terem sido chacrete, como é que elas, ou não, né, como é que pode entender isso. Lucas, depois, a minha pergunta vai mais ou menos no sentido da dele, porque você tinha falado dessa coisa, da construção das imagens delas ser relacional e eu fiquei me perguntando como você vê a forma que você entrou nessa conta. Tem elas duas se construindo, mas tem você também no meio. Então, o que elas diziam para você que você acha que a sua imagem afetava essa construção? É, é tranquilo. Para a gente crescer esse trabalho, acho que eu até permito pensar um pouco sobre o que eu quero pesquisar e tal. E a minha pergunta é mais no sentido de saber se a partir dessa trajetória você conseguiu pensar sobre o processo de fazer indústria cultural em torno dessas trajetórias. E aí eu estou pensando em um momento específico, por exemplo, um momento da demissão. qual foi a questão da demissão, elas não fazem mais parte do show. Quais foram os despedidos produtores usaram para tirar algumas do show e colocar outras no show? Porque eu acho que isso tem a ver até com esse momento posterior de você avaliar o corpo. Estou falando isso porque acho que tem um processo de profissionalização nessas mulheres que compõem esses cenários, esses shows. E são outros corpos, não mais esses corpos. então quando elas olham para as mulheres e dizem, olha, esse corpo aqui é trabalhado e o meu corpo era natural, esse produtor também pode ser dado uma justificativa do tipo. Eu lembro de alguns casos, por exemplo, o Tagarino e o Faustão. É uma linhagem, digamos assim, de mulheres que compara essas coisas. E a justificativa das vezes para as demissões são que o padrão de beleza mudou. Então se o padrão de beleza mudou... e isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da TV, de como é o fazer TV. Então como compensar a trajetória, não só a trajetória dessas mulheres, mas o próprio desenvolvimento da cultura cultural. E outra pergunta era no sentido de... Você focou bastante também sobre os universos, outros universos que fazem fronteira com as atividades que elas estão fazendo. Você falou bastante sobre a prostituição. Eu fiquei pensando sobre outros possíveis. No momento você falou do circo e que outras classes de artistas elas conviviam. Porque eu acho que isso é importante para o lugar que elas vão ter na televisão e claro, destaquem dentro do próprio programa. Porque isso vai ser sempre se construído de uma maneira relacional com esses outros artistas. Não sei, nesse momento também poderiam estar acontecendo peças de teatro na cidade que elas poderiam estar sendo acopladas para as pessoas. Bom, eu vou tentar arrumar. Eu vou tentar arrumar. Vamos fazer assim, vamos fazer o nosso intervalo. Aí você tem 15 minutos para começar essas questões. E aí passamos para a carreira de clareza e tal. Tá bom. Bem, começando um pouco com o que a Camila, que a Camila colocou com essa questão do feminismo e dos feminismos possíveis. Eu acho que assim, a princípio, esse... Escolher, por exemplo, pensando em termos acadêmicos, em mulheres que estudam trajetórias, que pensaram o papel da mulher na sociedade, enfim, a princípio seria um trabalho extremamente execrado pelo fato de ser o exemplo máximo da objetificação sexual. E o argumento, claro, se você acompanha os trabalhos que associam mídia e mulher, os primeiros argumentos sempre é isso, a imagem da mulher na mídia, uma imagem deturpada, etc e tal. A mulher é mostrada como objeto sexual, como uma mulher feita para casar, para ter filhos, etc e tal. Vamos mudar isso, é um discurso muito feminista nesse sentido. Mas aí o que eu penso e que várias pessoas têm pensado e vários estudos têm mostrado é que é possível pensar outras formas de feminismo. Primeiro que são mulheres de camadas populares. Você pergunta para essa mulher que tipo de feminismo você se mobilizaria, etc e tal. Se existe um discurso feminista, ela vai falar eu quero creche, eu quero espaço para construir minha família, ser mulher, ter família, etc e tal. Ou seja, pensar feminismo não é acachapar um modelo específico de porque ser mulher mas permitir possibilidades de ser feminino. E aí, isso, a princípio sim, é uma mulher que trabalha, mas é uma mulher que trabalha com o corpo, que trabalha fazendo aquilo que a gente mais condenaria. Então, não é um consenso entre antropólogos feministas, por exemplo, se esse objeto seria digno de ser objeto de pesquisa, vamos dizer assim, e se a interpretação que eu possa vir a dar iria para esse sentido ou não da objetificação. Mas é sempre muito intencionado isso. É questão do mercado erótico, o papel das mulheres no mercado erótico. Você compõe e legitima uma dominação masculina ou você está encontrando suas possibilidades de resistência embaixo dos panos, fazendo aquilo que empoderamento. Então, é um dilema, não vejo um consenso em torno disso. Enquanto elas, elas se veem, por exemplo, a Índia não fala em termos de eu sou feminista ou não, mas a Índia fala eu sou feminista e eu luto contra a imagem da mulher na mídia, eu luto contra a imagem como a gente é construída, nós não somos objetos, nós somos mulheres. Então, de múltiplos discursos feministas nesse sentido, múltiplos discursos de se falar sobre a mulher. Então, acho que vai nesse sentido, você falou, você tem que pensar que mulher é essa? Classe, cor, ou seja, que marcadores combinam para essa experiência dessas mulheres, para pensar o feminismo delas. Ou seja, elas não vão ser aquelas mulheres que vão valorizar ter filho aos 40, sabe? Ter a sua independência profissional, não. E aí entra um pouco que acho que foi o Lucas ou o Felipe falou, a atriz, dos campos de possibilidade, dessa possibilidade. ou seja, elas tinham, acho que o princípio grande do projeto, pelo que elas me contam dela, sempre foi casar e ter filhos. A experiência profissional, e que é recorrente nos contextos populares, ela às vezes mesmo por demandas, as mulheres de trabalho sempre trabalharam nesses contextos. Mas às vezes, a possibilidade de ficar em casa e cuidar, às vezes, é melhor do que trabalhar. Claro que eu trabalho, gosto de trabalhar, tenho prazer de trabalhar, mas o trabalho não é o que me faz mulher nesse sentido, como em alguns outros contextos a gente poderia pensar. pra elas sempre foi ter o seu marido. Então, seu filho, quando essa carreira, que eu acho que entra na ideia da construção que o Felipe falou, do processo de fazer isso na indústria cultural, quando essa carreira parece que está decaindo, ela sai, ela pede pra sair, mas ela continua ainda engrenando alguns trabalhos artísticos. Ela passa, ela vai trabalhar com outro apresentador na época, e ela já entra com um status, já era mais conhecida, ela ainda consegue se potencializar em torno do nome de Apotira, mas parece que a criatura precisou do seu criador pra continuar nesses trâmites, e ela depois não consegue muito. E a novidade, a rotação é uma marca dessa indústria, ou seja, não é que se você quer ou você não quer ou você consegue, novidade é o que precisa. Por mais que seja uma outra boazuda, gostosa, que vai ser descrita da mesma maneira, é uma novidade. Então, isso é, no mercado erótico, a mesma coisa, ou seja, você está constantemente no trabalho da Maria Oveira tem uma frase que eu gosto muito, que é a ideia de Maria Oveira Dias Benites que fala, aqui nós queremos, esses atores duram 40 cenas, 40 cenas de sexo, ou seja, depois de 40, você não, aquele ator não importa mais, e os que mantém, e aí que é interessante pensar, porque eles conseguiram se manter, o que fizeram a fama deles ali naquele circuito. Então, a ideia da rotatividade, da instabilidade é uma constante, ela sabe que ela vai sair, ninguém almejou, ela pensava, sim, conectar isso a outros campos, como elas todas fizeram. Então, eu mostro como elas passeavam pelo teatro de revista, pelas primeiras pornôs chanchadas, algumas fizeram sexo explícito, Mara Prado, depois a Rita Cadillac, mas agora, mas contemporaneamente, mas algumas naquela época já participavam do cinema da boca do lixo, faziam, sempre nessa recorrência da persona, elas utilizavam esse papel, faziam histórias de fotonovelas, olha que coisa, fotonovelas, qual era os papéis que elas faziam? Uma prostituta, a mulher que dá o golpe, essas histórias, elas são sempre relevantes, faziam programas de humor, nesses humores mais populares, em que tem, a gostosa, que o cara fala, dá uma subidinha, aí a mulher faz aquela coisa assim, mostra a saia, mostra o corpo, elas sempre vão personificando em todos os trabalhos artísticos dela, essa mesma imagem, é constante, você vê todos os trabalhos que elas fizeram, sempre foi sobre essa marcação, então sim, ela liga em tudo, desde a prostituição, uma coisa mais velada, que era uma prostituição velada, se não se falava sobre isso, aos trabalhos em boate, trabalhos nos teatros de revista, cinema, cinema da pornô chanchada, esse cinema mais alternativo, vamos dizer assim, inicial, enfim, elas sempre ligaram isso, e ela continuou passando durante um tempo por isso, mas assim, pensando em termos de campo de possibilidades ali, o que ela tinha, como ela conta, é claro, para manejar ali, ela falava, ter marido, viver com um cara, morar com aquele, isso é um sonho de qualquer um aqui, você larga a carreira por causa disso, foi como todo mundo fez, ou seja, eu não tinha pretensão de trabalhar eternamente, e meu marido conjuntando, não, se eu achasse um carro legal, eu poderia abandonar aqui também não, então era mais para arranjar uma grana, me sustentar, entendeu? Então assim, em termos de campo de possibilidades, se existe um projeto maior aí, antes disso, era projeto clássico, de ter filhos, tanto que algumas são muito críticas, e condenam muito o seu passado, pelo fato de não ter conseguido esse projeto lá, que minha mãe queria que eu fosse, sabe? Ter filhos, casar, criá-los, confiar com eles, com seu marido, chegar ao ser sempre o velhinho do lado, entendeu? Essas imagens, elas descobram muito hoje em dia, porque é um projeto que, enfim, compunha os interesses dela, e que aí elas lidavam bem com isso ou não, porque também era o interesse delas não se submeter, não querer ficar sendo controlado pelos maridos, então elas contam muitos casos de conflitos com os maridos por conta disso, enfim, é sempre muito tenso essas experiências delas, mas se existia um campo de possibilidades aí, após chacrinha, era isso, ou você usava, decair um pouco nesse mercado, tanto que alguns começavam a fazer problema depois que saíram do chacrinha, porque você não tinha muito mais margem, então isso que você podia negar, agora você não pode, começou a dançar em boates extremamente desconhecidas, começaram a circular pela América Latina como dançarinas, e também, ou não, fazendo programas, ou seja, você começa num circuito mais off, menos refletores, mais bastidores do mercado, do mercado sexual. agora, só para terminar com relação à questão do campo, tinha muitos problemas, é um campo que, a princípio, poderia ser super interessante, mulheres, não só para estar passeando com mulheres que não gostam entre si, não se falam, não tem todos os conflitos, mas as próprias demandas emocionais que envolvem o campo, porque, assim, é sempre engraçado, a gente viu muito, as histórias são sempre interessantes, você quer saber a lista de atores, de famosos, com quem elas namoraram, saíram, e elas fazem a lista, porque ter uma lista muito movimentada é bem, é positiva, isso é muito interessante, mas também é algo, sempre para mim, como um campo muito denso, de sair muito tenso, assim, crises de depressão, de solidão, tem um capítulo na minha tese que eu só foco algumas experiências de solidão, né, foi muito recorrente entre elas, e entra por todas essas culpas do projeto máximo de não ter sido aquela mulher, aquela mulher do filho, enfim, vai por aí, mais ou menos, e a imagem que ela tinha de mim é nesse campo, eu virei um jornalista, e alguém que acompanha, que conversa, que fala um pouco, que escuta, a ideia de escutar é clássico, você para, assim, eu tenho depoimentos, depois que você pega mais intimidade com elas, eu fui envolvendo mais, depoimentos de vida, que se você ficar assim 40 horas, ela fica falando da vida assim, sem parar, você botar uma pergunta, você solta uma pergunta assim, era impressionante, como elas falavam muito, isso estava ligado a um processo, eu fazia entrevista, não era sempre, mas depois de um ano de convivência com elas, quando eu pegava, você falava, nossa, você abria assim, você abria, e era um processo, algumas entrevistas, que viravam quase uma análise, ou seja, choravam muito, e você tinha que ser, aí o Raio fala, nossa, o que eu estou fazendo, fazendo você chorar, que droga, tipo, vamos parar com isso, não, isso está importante, enfim, a relação que a gente teve foi uma relação que eu coloco muito como a ideia da escuta, de estar disposto a ouvir, porque elas falam que elas gostam de ser ouvida, seja por alguns jornalistas, ou seja até pelos parentes, enfim, se colocar nessa posição de alguém que acompanha, que conversa, que escuta, que está disposto a ouvir, isso foi muito interessante, por aí que eu entrei, muito obrigado, Rafael, bem, então vamos passar para a segunda parte do seminário de hoje, que é a apresentação por, a apresentação por Bárbara João Espíris, para o romance de Fergílio Mouros, com o início de Dallon, nós não combinamos nada com aquela parede, o vazio tem de detalhes para criar a altura da criação comentária. Nossa, muito difícil. Eu vou, bem, eu não tenho um pensamento muito a vernear, talvez isso seja bom para esse livro, mas eu vou tentar ser clara e não ser tão cansativa a falar da história. Vou primeiro contar algumas coisas que o Rafael falou, que eu acho que se repetem um pouco aqui no Cerdao. Uma das questões é a experiência de envelhecimento, né, eu só vou pontuar mesmo, eu vou desenvolver isso na medida que eu for falando sobre a história. A segunda é a lacuna temporal, né, sobre a memória, essa experiência de uns recontando, que no livro a gente vai perceber muito isso, né, essas indas vividas no passado e no presente, a preocupação com as outras pessoas ao redor, principalmente no caso do Septimus e da Reze, né, que é a esposa dele, os feminismos, nesse caso de você perceber vários tipos de mulheres, né, e como elas se constroem e aparecem socialmente, a questão da Idilma e da Índia, esse conflito delas, não necessariamente vai ser um conflito, mas é uma é uma formação de duplo, no caso, que é a principal construção do livro, né, da Clarissa e o seu duplo que é o Septimus e como eles têm similaridades e assimetrias que vão se desenvolver. A outra questão também que é um pouco dessa experiência de envelhecimento e lacuna temporal é a questão do esquecimento da lembrança, né, e atravessando isso tudo tem essa questão da representação por valores heteronormativos, só que, enfim, pautado um pouco mais fortemente pela, né, Londres vitoriana, então, a repressão era muito maior. Eu vou, então, falar também um pouco sobre a biografia da Virgínia para esclarecer um pouco o contexto da obra. Ela nasceu em 1882, 25 de janeiro, ela cresceu na Londres vitoriana, numa família de classe média. Sua mãe morreu quando ela era nova, ela tinha 13 anos, e foi quando ela teve a primeira experiência de depressão, né, de ataques, de bipolaridade, de ansiedade, de alucinações, que a seguiu a vida inteira, então ela tinha uma constância disso que esse episódio de mania ia e voltava, assim, e começou logo após a morte da mãe dela. Depois do ano que o pai dela morreu, que foi 1904, quando ela tinha 22 anos, ela se mudou com os irmãos para Blomsbury, que é onde ela vai, essa é conhecida pelo grupo, né, de amigos, que eles se reúnem e tal para falar sobre tópicos que eram mal vistos naquela época como sexo, religião, homossexualidade, enfim, literatura, e foi uma, foi ótimo para ela porque ela pôde, né, ser, ela já tinha, era educada em casa, ela já tinha esse costume de ler bastante a partir da biblioteca do pai dela, mas foi com esse grupo que ela teve uma oportunidade de estudar, né, e de aprofundar o conhecimento dela, já que ela não poderia ir para alguma instituição superior, e com 33 anos, em 1915, sai a primeira novela dela, The Voyage Out, três anos depois que ela casa com o Leonardo Wolf, que também era membro do grupo, eles então, eles fundam a Hogget Press, que é, que eles publicam vários autores, eles publicam Freud, a Catherine Mansfield, o T.S. Eliot, e é a partir daí que eu vou falar sobre o Mr. Dalloway, ela luta bastante com o sentimento de bipolaridade dela, né, que reflete um pouco desse, desse contexto opressor, assim, que ela se encontra, né, e ela tenta buscar um modelo de literatura que, enfim, para fugir um pouco dessa linearidade vitoriana, né, desse modelo realista, e aí, ela publica com 43 anos em 1925 o Mr. Dalloway, que não tem uma estrutura rígida, assim, capítulos, assim, é uma, a divisão, a estrutura é fluida, né, da escrita, e a divisão é feita em tempos, você tem que perceber isso, porque não é claro, é, é, algumas referências para entender um pouco dessa estrutura de como ela busca construir esse livro é a partir, enfim, do fluxo de consciência, né, então, ela foca um dia do cotidiano, é, com, buscando falar sobre as memórias, esse fluxo de consciência que seria as experiências cotidianas das pessoas, né, dos personagens dela, que, como ela chama de, Watton Cotton, que é, na verdade, eu tentei trazer para, tipo, é uma rede, a ideia seria de rede, né, uma coisa mais resumática, que os personagens estão envolvidos, só que seria, tipo, um novelo de lã, né, que aí, nesse cotidiano, nas pessoas interagindo, ela vai passando de um personagem para outro a partir de alguns, alguma experiência compartilhada, tipo, como a gente vai ver depois, uma mulher que canta no metrô, ela afeta dois personagens de formas diferentes e a gente vai observar os dois, né, a partir das suas divagações. E aí, tem, então, essa ideia de choque, né, de quando eles, ao terem essa vivência de algum evento cotidiano, eles tomam um choque, eles têm uma epifania e aí ela percebendo esses personagens no fluxo, né, ela tenta notar dentro desse contexto repressivo, como eles acabam conseguindo persistir, assim, eu acho que essa é a ideia principal, tipo, de como eles conseguem se comunicar e persistir, assim, nas suas almas, tem muita ideia de alma dentro desse ambiente opressor e todo fragmentado da sociedade britânica pós-primeira guerra, enfim. E aí, eu vou comentar alguns símbolos e temas que aparecem no livro para depois falar um pouco sobre a história, né. E aí, eu vou desenvolver também, mas só para ficar claro, né, para quando eu for falar eu não perceber, porque senão eu vou me confundir, eu não vou conseguir lembrar de todos. Tá, vou falar primeiro os símbolos. Tem o primeiro-ministro, que é um símbolo que vai aparecer, tem um outro símbolo que seria o canivete do Peter Walsh e armas em geral, como, por exemplo, vai ter um momento que ele vai, na primeira interação dele com a Clarissa, ele vai estar segurando o canivete, mexendo, e ela vai estar com uma tesoura de cortar, de costura. E aí, isso é um pouco... Tem a mulher que canta uma música, né, no metrô, e a mulher, uma mulher velha, né, como eles, como ela escreve, o narrador conta, e uma mulher velha na janela, em frente à casa da Clarissa. tem esses dois, esses símbolos e também tem a questão das ondas e da água, né, que são, que é bastante presente em toda a estrutura do discurso, né, tem a árvore e as flores também, com várias metáforas disso, tem a presença do Shakespeare, com citações e, enfim, muitas citações e uma das coisas que estruturam os personagens é os personagens que leem e os personagens que não leem. Então, os personagens que leem, eles teriam uma... uns valores um pouco mais anti-establishment e os personagens que não leem, eles seriam apegados ainda a esses símbolos da Era Vitoriana. E... São os novos imaginários, né, você que... E aí tem o tempo, que é o que faz passar a história e, enfim, estrutura... e estrutura a narrativa. Aí, uns temas que ela vai focar, né, é a desilusão com o Império Britânico, né, a partir da... desilusão com o Império Britânico, a partir do fim da Primeira Guerra, a história se passa, acho que, cinco anos depois da armistia, e... enfim, os símbolos estão para a maioria da população. Eles são vazios, eles são opacos, eles não conseguem se identificar muito bem com aquelas... Primeiro-ministro, como a gente vai ver, ou, sei lá, a rainha, ou... A própria importância da guerra e dessa luta, né, eles não conseguem se identificar tanto com a manutenção desses valores e aí tem, a partir desses personagens e focando um pouco nesses que leem e nesses que não leem e os seus valores, essa diferença de quem ainda tenta manter um pouco dessa civilização, dessa ideia de uma... de um império britânico, né, humano e comunitário, enfim, e não, e de uma coisa mais individualista que tenta se libertar um pouco disso. Tem a ameaça da opressão, que é complementar a essa questão do império britânico, o medo da morte, que vem junto com a experiência de envelhecimento, que eu estava falando do início do Rafael, e principalmente, que eu acho que também é um grande tema, que é a questão da comunicação versus a privacidade. Enfim, aí são esses símbolos, esses temas, e agora eu vou falar um pouco da história, assim. É enorme, mas eu vou tentar não ser tão desgastante. a história começa, então, cinco anos depois do armistício, com a Clarice, eu compro um flores, né, sozinha, pra fazer, pra dar pra sua festa à noite, que ela vai fazer, e ela tá em Londres, em um day, é, um day, tô falando já em inglês. Eu li, é, eu li, eu tenho a versão do Mário Quintana, mas eu li a original, então, tá confusa ainda. É... E um dia de, junho... Não sei aí, onde é que tá agora? Tá. Junho de 1923. E aí, ela tá nesse dia, e, enfim, ela começa a lembrar de quando ela tava em Burton, né, que é o lugar onde ela cresceu, e tava na janela, e lembrou, tipo, de, olhando, assim, a natureza, lembrou, teve uma sensação de que algo ruim fosse acontecer. isso eu acho que primeira ou segunda página do livro, e já é um prenúncio pro suicídio do Septimus, né? Enfim, aí ela continua na descrição dela lá na rua, e ela encontra um amigo antigo, que é o Ruth Whitbread, e que faz se lembrar do Peter Walsh, ela começa a divagar sobre esses amigos antigos e sobre Richard Dalloway, que é o marido dela, porque ela aceitou casar com Richard, não com Peter, enfim, ela fica nessa divagação, tem uma referência que ela faz pra Catherine Mansfield, que é, quando ela encontra o Hugh, ela não se sente segura com o chapéu dela, né? Porque ele é sempre muito bem vestido, e tal, tem essa questão da nobreza bem forte, e ela acaba ficando um pouco desconfortável, e essa, eu não lembro exatamente qual livro que ela faz referência, mas essa questão do chapéu é uma referência a um livro da Catherine. Catherine Hepburn é o autor e escritor em vez do primeiro período, escritor de contos famosos. Que foi publicada pela... É importante, eu creio, nesse momento, o Alessio Binagres, que é a construção romanista, bom, você chamou a atenção do fluxo de consciência, mas é a ínfase dos sentimentos, a ínfase da percepção íntima que cada um dos personagens tem da vida. Então, é um relato em que a objetividade está sempre mediada pela sua objetividade, por esse soul, por essa alma dos personagens. Por isso, esse efeito é acompanhado por recursos estilísticos de tentar justamente transmitir essa não-linearidade, essa conectividade. como é um dia de... O livro se passa em um dia, 11 horas do começo, é umas 11 horas da manhã, sei lá, até de noite, quando a festa acaba, então, não tem muita coisa acontecendo. Apesar de ser um dia inteiro com vários personagens, ela foca mais nessa... na absorção e na experiência das pessoas desses eventos. E... Enfim. E aí, ela encontra o livro e vai divagando sobre isso, divaga sobre ela, começa a pensar na morte, né? E pensar que as pessoas não a veem como Clarissa, elas vêm apenas como Mr. Dalloway, a esposa do Richard. Só que aí ela pensa em coisas... Várias coisas, assim. Eu vou apontar só as que eu acho mais interessantes. Ela diz que ela faz as coisas buscando um fim, alguma reciprocidade, que é um pouco diferente do Richard, que faz sempre as coisas por si mesma. Ela acaba pensando também na sua filha, que tem uma relação que ela acha confusa com a tutora dela, que é Miss Kilman, que é de ascendência germânica. E eu vou explicar um pouco melhor depois a parte que ela aparece mais. Só que ela pensa que a filha está apaixonada pela tutora e o Richard, o marido dela, acha que é uma bobeira, que é uma fase, que não tem nada acontecendo. E ela quer que a filha se importe mais com moda, com coisas que ela gosta. Só que a filha quer ficar no campo com o pai, só se preocupa com os cachorros dela. Enfim, fica só rezando também com a tutora e que ela não gosta disso. assim, ela acha irracional. Aí acontece uma cena que anda um pouquinho com a história, que é o estouro de um cano de gás de um carro passando na rua e as pessoas ficam olhando para ver quem era porque, aparentemente, é alguém da família real. Não sabe quem é, né? O carro continua andando, as pessoas ficam tentando seguir, ver o que está acontecendo. O narrador descreve um pouco desse sentimento de patriotismo, né? Tipo, o dia que algumas pessoas ainda buscam esses velhos símbolos e tentam se apegar a eles como a própria Clarissa, né? E quanto outras, não, não estão se importando. E aí aparece o Septimus, que ele realmente é o exemplar perfeito dessa pessoa que está completamente desgastada com o sistema e que não vê mais nenhum sentido nesses símbolos porque quando estoura o cano de gás do carro e ele passa, dá um congestionamento na rua e o Septimus pensa que, na verdade, o congestionamento é por causa dele, o tráfego é sua culpa. Ele está com uma depressão pós-traumática por causa da guerra e completamente confuso e ele não consegue então interagir muito bem com as pessoas, o ambiente e tal, mas ele fica divagando nesse sentido de que, enfim, o congestionamento é por ele, não tem nada a ver com o patriotismo, com a família real que está passando, o que seja. E aí aparece a mulher dele, né? Que fica ao lado dele sempre durante o livro, que é a Lucrécia ou Résia, que é uma italiana de 24 anos pra aí, o Septimus tem por volta de 30, a Clarissa tem 52, enfim, por aí. Enfim, e aí eles estão andando, vendo as ruas, sentam num parque, veem um avião passando, escrevendo uma propaganda de Toffee, enfim, ele tem umas alucinações também quando começa a gravar a depressão dele, ele fica vendo o Evans, que é um amigo dele morto na guerra, ele tem umas alucinações com árvores, por isso os símbolos, ele acha que matar uma árvore seria cometer assassinato, assim, porque ele vê as árvores como extensões da alma humana, uma coisa que se assemelha um pouco a Clarissa, em algum momento do livro ela vai falar isso, que ela acha que as árvores, no caso a natureza, seria, a alma humana ficaria nesses, nas árvores, depois que a pessoa morresse, ela tem muito apreço por isso, por causa das flores e tal. Enfim, aí seria essa a primeira parte até esse momento, aí quando a Clarissa volta para casa depois de fazer as compras das flores, tem a visita do Peter, que volta da Índia depois de cinco anos fora, mas antes disso, a Clarissa volta, ela começa a ficar questionando ainda sobre a velhice dela, sobre esse sentimento de envelhecimento, de morte e tal, e ela começa, ela até se chama assim, eu me sinto como uma freira voltando para casa, saindo do mundo, da confusão, voltando para o familiar, para a segurança, então esse sentimento... Isso, isso, para o convento. Esse sentimento de ambivalência, de algo exterior, interior, pontua bastante o livro. E aí ela começa a devagar também sobre a atração dela por mulheres, que ela começa a lembrar da Sally Satton, que é uma amiga dela de infância também, de adolescência. Aí ela fica nisso bastante tempo, e tem uma... A segunda, a primeira tem uma referência ao Shakespeare, que eu esqueci de falar, logo no começo do livro, ela lê, numa loja, uma... duas linhas... Acho que tem que decorar aqui porque é que tem o inglês. Duas linhas de um trecho do... do último livro que o Shakespeare escreveu, que é Não temas mais o calor, nem as iras do inverno furioso. Essas duas linhas, é de uma... é de uma música, de um funeral, que celebra a morte como um conforto, né? Pela dificuldade da vida. E ela lê, e essa frase vai ficar com ela, que ela vai repetir no final do livro. Aí tem a segunda referência a Shakespeare, que ela pensando, ela lembra de Othello, pensando na Sally Seton e nesse envolvimento dela, que ela pensa, a Sally, no momento que elas estavam lá em Bortam, no terraço, a Sally pega uma flor, entrega pra ela e dá um beijo nela. E ela pensa que esse foi o momento mais extraordinário da vida dela e que, como Othello, que se ela fosse morrer naquele momento, ela estaria completamente feliz. e que esse beijo, esse momento, se assemelhe a uma experiência religiosa, a alguma revelação. Seria um momento de being, como a Moment of Being, que a Virginia tenta criar com seus personagens. Ou Epifania, como a Clarice Lispector faz também, ou, no caso, como a própria Catherine Mansfield faz com o Bliss, que é a ideia de êxtase, uma coisa que transborda. Esse é um dos pontos, que é uma coisa que transborda, uma experiência, enfim, de muita intensidade, muita felicidade. Enfim, e ela lembra disso e ela vai e desce, né, o quarto dela e começa a remendar um vestido pra festa. E, nesse momento que o Peter Walsh aparece, sem anunciar e tal, que ela fica um pouco desconfortável, porque, enfim, é Londres Vitorianos, as pessoas têm ainda essas coisas metódicas, de aviso e tal. É... Não, eu tenho. Não, eu tenho preconceito. Não, eu tenho preconceito. Não, eu tenho preconceito. É, não sei. mas aí ele aparece e ele tá, aparece, tipo, mexendo no canivete, né, tem essa coisa. E ela, e ela tá cortando tecido e tal, mexendo no vestido dela. Então, ficam os dois meio no embate, tipo, metafórico, assim, conversando, um com o canivete e o outro com a... com a tesoura. E, enfim, aí tem... A conversa é pouca, só que tem um monte de divagações, assim, nesses encontros. O Peter, enfim, os dois, pela história deles, eles são muito marcados um pelo outro, assim, então eles pensam no outro o tempo inteiro, pensam nas coisas que eles viveram o tempo inteiro. E o Peter, conversando com a Clarice, ele fica lembrando, ah, você continua uma menina frívola porque você casou com o Richard, não comigo, e só se preocupa, sei lá, em dar festas. Só que aí, contando sobre a vida dele, que ele voltou pra Inglaterra pra conseguir o divórcio da noiva dele, que, na verdade, é casada com o major do exército indiano, é... que tem também vinte e poucos anos, chama-se Daisy, ele começa a chorar. E aí, começando a chorar, a Clarice se conforta, tipo, o abraça, pega a mão e tal, e aí, enfim, eles conseguem relaxar um pouco, assim, parecem mais confortáveis um com o outro. E aí, quando ele vai, finalmente perguntar, então, você tá feliz com o Richard? Tipo, a filha aparece, entra, interrompe, assim, os dois, aí ele sai correndo e nada acontece mais. Nenhuma interação significativa, só na memória. Sim, mas que existe. É, com certeza, assim, a interrupção é uma coisa também muito presente, assim, as pessoas se interrompem o tempo inteiro. aí ele sai, ele começa a devagar também sobre a Deise, sobre o seu choro, porque ele não queria ter chorado na frente da Clarice, e como a Clarice endureceu com o tempo, etc. e que, enfim, mesmo, e aí ele tá andando pela rua e que, ele é muito crítico com os outros, né, ele sempre teve essa posição de falar muito e de criticar, e de, tanto, pelo que ele fala da Clarice, assim, tipo, de que ela é uma dona de casa, de que ela é frívola, de que ela só pensa em dar festas, mas ele também, aí parece que ele, tem uma posição um pouco mais, é, não tão, não tão associada a esses valores, assim, mas mesmo as pessoas associadas, desassociadas, no caso, também compartilham disso, tipo, ele andando na rua, ele acaba vendo uns jovens do exército marchando, e aí ele fica, assim, por, se sentindo bem pela civilização britânica e tal, porque ele acha, muito, ele gosta dos seus costumes, ele acha que é, que é humanista e tal, ele começa a elogiar, e aí, ele senta num banco, num parque, e começa a fumar, e adormece, e o sonho dele, é, é bem interessante, porque, é um sonho que, tipo, tem toda uma história, mas, enfim, a ideia do sonho, é a impossibilidade dele ser salvo, assim, porque, ele é um viajante britário, e aí, quando ele chega numa estalagem, pergunta, assim, o que que ele quer, e ele não tem, ele se percebe, tipo, não tem pra quem responder, e, ao se perceber, tipo, ele acorda, falando a morte da alma, assim, e aí, ele começa a lembrar de outras coisas, só que, esse sonho, é, significa, essa impossibilidade de ser salvo, e as dificuldades da comunicação, porque, enfim, vai, vai se repetir com a clarice, no final, dessa, dessa questão da modernidade mesmo, de, de, de como é difícil, né, essa dualidade da comunicação, versus a, a privacidade, assim, essa tentativa de manter, uma alma mais intacta, né, manter a sua interioridade, mas, ao mesmo tempo, tentar compartilhar da vida. Desculpa, no momento, na comparação com o Kitsch, a Clarice também fala, como o Kitsch seria achado, teria que estar todo o tempo, e falar o que eu sinto, que o Kitsch não... É que ele não pergunta tanto, não questiona tanto, né, é, é, é uma coisa muito ambivalente, assim, não dá para perceber posições, de quem lê, assim, de quem, Peter, Clarice, o Cepto, e tal, de quem lê, não dá para perceber uma posição muito certa, assim, do que eles sentem, do que eles querem. Eles sempre estão divagando sobre uma coisa, e depois outra, assim, eles pensam em várias possibilidades. Ela fala isso, que seria muito mais, é muito mais fácil estar casada com o Richard, né, pela simplicidade dele, do que, enfim, com o Peter, que é completamente autocentrado, e, e, e necessitado, assim, de atenção, carente, é, crítico também, mas que ela pensa, nesse primeiro encontro, assim, que ela seria, que ela deveria ser muito feliz se ela tivesse casado, né, com o Peter, porque ela teria espaço para, para sentir mais, né, para ter uma interação um pouco mais aprofundada, assim, não, não tão, tipo, normativa, sei lá, cotidiana, assim. Eu acho que esse é um ponto que se pode, então, sublinhar, essa dimensão da construção do indivíduo, né, a pessoa, a construção da pessoa, influenciada, tematizada, né, refratada pelo tema do, do, da ideologia do individualismo, é, com implicações, tanto do individualismo quantitativo, quanto do qualitativo, na versão específica da cultura nacional inglesa, né, Então, é uma cultura que, onde se considera que surgiu, surgiram as primeiras fórmulas mais generalizadas do individualismo moderno, né, do ponto de vista político, inclusive, mas também do ponto de vista social, mais amplo, né, há vários trabalhos sobre isso, a literatura sobre o individualismo inglês, especificamente, é, que, pelo menos, o Mark Falling, o Mark Ferson, e até, até o Merrin Statton, que discute, discute também, né, esse tema do individualismo, o inglês, em comparação com outras formas de condição de pessoa, e uma das, e certamente, aí, então, aparece essa tensão a que a Bárbara se refere, né, entre o que parece ser algum tipo de si, né, uma interioridade protegida, resbardada, né, e isso que vai aparecer sobre duas categorias que são muito graves na história do pensamento social ocidental, e que surgiram, provavelmente, na Inglaterra, que é o self-respect, e o self-love, né, esses temas foram tratados pelos grandes ideólogos na passagem do século XVII, do século XIX, do século XIX, etc., etc., o, 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 as paixões dos interesses, é uma belíssima revisão histórica do surgimento dessa temática do ocidente, a partir do caso inglês, e, é interessante que o self-love é uma categoria ligeiramente pejorativa, né, você gosta, o gosto de si, excessivo gosto de si, o self-respect é uma categoria positiva, tal como aparece ainda no texto da Dugênio Routo, a ideia de que você está dando a devida deferência a si mesmo, você tem certos deveres para consigo mesmo, né, isso está associado à construção de um certo tipo de controle de si, né, egresianamente, né, o autocontrole, que assume formas variadas nas tradições, nas diferentes tradições das religiões, das nações, das classes, no ocidente, e aí nós temos um exemplo marcante, a Dugênia expressa de maneira muito líquida os sentimentos das classes favorecidas, das classes dominantes inglesas, né, ela como participante dos segmentos letrados das classes médias que convivem com a aristocracia como segmentos dominantes, mesmo economicamente dominantes e socialmente dominantes, então, esse autocontrole é inseparável do excedente desse auto, não sei mais se o self-respect, respeito de si, respeito próprio, tem uma expressão mais, não tinha pensado de ser mais elevado, não tinha pensado de ser mais elevado, self-esteem também aparecia na autoestima, autoestima, não é? Nós precisamos de uma autoestima como isso, como se chama de self, é um ponto de self-love, self-esteem, e, nesse caso, então, nesse caso, como em todos os outros coincidentes, você tem uma tensão grande entre as construções formais, dos limites dentro dos quais se deve construir essa identidade interior, que são verdadeiramente castelos, o Gerastilio usou muito essa expressão dos castelos interiores, eu estava comparando o que pensava ser a relação de pessoa afro-presileira com a ocidental, entre aspas, retomando isso da tradição mística, preenorável, nessa inteira da Ávila, então, há todo um enraizamento longo, desse dentro do castelo interior, dos muros de si, a gente não ouve, tem a room of a home, um aposento de si mesmo, um aposento para si mesmo, que ela reflete muito sobre essa condição feminina e a identidade, mas essa ideia de um muro, que, no modo geral, é de um muro, de uma lugar que é defensiva e afirmativa, apresenta o self para o mundo exterior, ela resguarda o self em uma das suas dimensões. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação, a sociabilidade, esse sentimento de estar participando de um novelo de Dan, que eu dividi com essa polifonia, do romance, do texto ficcional, então, é desse jogo que nasce boa parte do dramaticidade do meu muro, é interessante a apresentação da velhinha por trás da janela da casa da frente. Eu vou falar dessa metáfora do quarto. Você vai poder sublinhar mais o envasamento dessas questões nas questões que nós estamos acompanhando sobre a individualidade e a pessoa e a tensão entre cinco e o outro. Enfim, vou tentar ter mais rápido a história. Aí ele acorda falando sobre isso e lembra de um episódio de quando o Richard conhece a Clarissa e de que ele tem uma revelação de que os dois vão se casar. Na época, ele era completamente apaixonado pela Clarissa e aí ele tenta se declarar para ela, pedir em casamento, ficar junto, mas ela o rechaça e fica com o Richard. Então, ele vai embora. E aí passa para o outro núcleo, que é o dos Septimus com a Résia, que eles, enfim, eles estão ainda naquela cena no parque e tal, tendo alucinações e falando alto e a Résia, ela fica com aquela preocupação com os outros. Tem uma cena de quando eles estão andando e o Peter tem a mesma experiência que ela, só que eles absorvem de maneiras distintas, que é com a moça, a senhora, cantando na entrada do metrô e o narrador fala um monte sobre isso, sobre como essa moça vai cantar e se manter através dos tempos e tal. Tem toda uma parte enorme sobre isso e aí ela cantando o Peter sente pena da mulher, dá uma moeda e vai embora enquanto a Résia continua ouvindo no início ela sente pena também mas ao continuar a ouvir ela começa a se identificar com a letra e se sente confortável porque tem uma parte quando ela se identifica que é assim e se alguém nos vê que importa que a moça canta. Então ela fica sempre preocupada com os séptimos enfim tendo alucinações no meio da rua gritando e achando que ele está se afogando o seu corpo está em chamas e que tem um amigo morto que ele está vendo e tal então ela fica preocupada com os outros como os outros vão perceber e ela se sente completamente angustiada com isso e aí por esse momento pelo menos ela consegue um pouco de conforto pela essa música e aí ela tem um pouco mais de esperança de que o séptimos vai melhorar e tal e aí o narrador começa a explicar um pouco sobre o passado do séptimos que ele enfim antes de ir para a guerra que ele também gostava de literatura que ele gostava de uma moça que dava aula de Shakespeare para ele então ele também tem essa ligação com Shakespeare sobre o amigo Evans dele que trabalhavam juntos e tal e quando eles foram para a guerra e o Evans morreu ele não sentiu nada e aí esse não sentir nada que ele começa a se preocupar e ficar confuso e aí ele acaba para tentar sentir alguma coisa ele se casa ele está na Itália servindo ele se casa com uma das meninas que fazia um chapéu que ele ficava ali hospedado perto e aí ele se casa com ela com a Lucrécia só que ele continua não sentindo nada e aí esse sentimento de incapacidade de sentir vai sufocando ele vai começando a ter essas alucinações e ficando cada vez pior e ele se consulta com um doutor chamado Dr. Holmes que no meio das alucinações dele ele considera esse doutor como uma representação da natureza humana que o condena para a morte porque ele é incapaz de sentir enfim e aí como esse doutor só prescreve sei lá ah ele está tudo bem não tem nada com ele só descansa e tal vai jogar um futebol alguma coisa assim sabe acabam mandando ele para um psiquiatra que se chama Sir William Bradshaw e aí na consulta e aí na consulta com esse psiquiatra ele ele fala que o séptimo está completamente depressivo né só que ainda nessa época já tinha já tinha Freud na verdade mas eu não sei a própria a própria Virginia teve um problema né com os médicos assim que tipo tratamento choque tiraram o dente dela e tal várias coisas absurdas por causa da bipolaridade da depressão então um narrador né ela própria critica muito essa posição dos médicos de que não vem nada com a depressão e que só mandam ele descansar e esse psiquiatra o Sir Bradshaw vai falar que ele só precisa descansar ele precisa comer né melhor e manda ele ir pra casa de campo uma das casas de campo que ele tem pra repousar e que ele não fala em loucura depressão nada nesse sentido ele chama de falta de senso de proporção falta de senso de medida e aí também tem uma uma coisa importante que ele começa o narrador começa a questionar essa ideia de conversão que é personificado pelo psiquiatra né de alguém pressionar você pra se conformar as normas sociais e que no caso ele na verdade ele tentava ele era visto como um colonizador de mentes que ele tentava tipo dominar ou sufocar ou fazer uma espécie de bullying assim mesmo querendo bem assim um sentimento fraterno de cuidado só que na verdade ele tava buscando assim acender socialmente conseguir mais poder e tal e que tentando né com seus pacientes alinhar a visão desses pacientes a sua visão de mundo e aí o narrador chama isso de ver como um colonizador de mentes e essa ideia de conversão vai se repetir daqui a pouco com a Miss Kilmer que é a tutora da Elizabeth e enfim passa pro horário do almoço que tem o Richard e Hugh almoçando com a Lady Burton e que eles estão enfim discutindo essa questão do feminismo também é interessante da diferença das mulheres porque a Lady Burton ela é vista pelo próprio Richard como um general assim como alguém que poderia é ela é descendente é uma das coisas que ele também vai buscar né de depois quando ele sair ele é do partido conservador ele tá no poder no momento do livro mas com as mudanças de valores o partido conservador vai cair o partido trabalhista vai entrar então um dos planos dele é que quando isso aconteça ele possa escrever uma biografia sobre a família da Lady Burton que é de generais militares e tal e aí o Richard já vê como uma figura que enfim decidida mais masculina e tal que consegue comandar bem só que ela chama o Hugh e o Richard pra almoçarem pra ajudarem a escrever uma carta assim porque ela acha que não tem capacidade de escrever uma carta pro editor do Times e quando o Hugh escreve ela completamente falhafatosa tipo com a flor que o Hugh a entregou assim fala meu primeiro-ministro assim sabe uma forma de gratidão que ela não faz usualmente e tem interessante também a forma com essa questão da flor que é um dos símbolos como o Hugh trata tipo no caso no começo do livro a Clarissa com toda a preocupação do mundo escolher as flores e ela própria escolhe não os empregados e Hugh quando vai comprar um buquê de esqueci o nome da flor pra Lays Broughton levar pro almoço ele o narrador descreve como se ele tivesse levando o buquê como fosse uma arma então também tem essa distinção entre as pessoas que são ligadas às flores às árvores à natureza e as pessoas que não são então as pessoas que leem ou que são ligadas às flores à natureza elas têm um pouco de valores anti-establishment e as pessoas que não são que não leem ainda estão ligadas a esses valores aí saindo do almoço o Richard começa eles sabem que o Peter voltou eles têm essa conversa é melhor mas já está na verdade acabando está na parte não mas está acabando está na parte 6 até a parte 10 eu já estou quase no suicídio tá mas eu vou eu vou ser mais rápido eu vou ser mais rápido enfim aí tem toda uma questão também desse simbolismo com o Richard com uma flor só que não vou poder entrar né é é porque é engraçadíssimo como isso representa muito da característica do personagem assim como ele ele leva um buquê de flores para a Clarissa para mostrar assim como ele ama e ele está decidido assim eu vou chegar e vou falar para ela que eu amo e ele chega e ele não diz que ama porque ele não consegue dizer não é do fetinho dele só que ela entende ela entende que ele quis dizer que ele amava porque o gesto dele já é uma coisa representativa enfim é interessante que ele tenha optado por levar as flores e não a joia que ele vai escolher para a mulher dele a outra então rapidamente tem a ideia de conversão que seria um dos opressores do livro um dos opressores da história que é o Sir Bratel que é o psiquiatra tentando deslocar né pela ideia dele de ciência e deslocar sobre os valores o que seria melhor como enfim vida para no caso do Sétimos e aqui a outra que é tida como opressora também é Miss Filme que é a doutora da Elizabeth ela é uma pessoa completamente rancorosa assim ela é uma mulher pobre só que ela tem um estudo ela conhece bastante história moderna e ela dá aula de história para a Elizabeth e ela só que ela enfim tem toda uma história sofrida de que ela perdeu o emprego dela por causa da guerra porque ela tem ascendência alemã e aí ela também acha que os alemães são bons assim naquela época não podia e naquela época tinha todo esse preconceito devido à guerra e ela perdeu o emprego então ela fica muito ressentida e começa a se endurecer e aí acaba também virando cristã e aí ela a ideia de conversão dela é vista do prisma da religião que ela tenta né pegar a Elizabeth e convertê-la e aí a Clarissa também sente um conflito com isso de que ela está roubando minha filha e tal e aí tem toda uma história a partir dessa que eu não vou não consegui falar mas tudo bem é enfim a ideia é tem uma metáfora também das árvores né que a parte quando as duas tem mais ou menos um embate assim a Miss Kimen e a Clarissa que a a Miss Kimen fica desejando tipo cair que a a Clarissa caia assim ou quebre o verbo é fel e essa isso remete a a quebra de árvore como a irmã da Clarissa que morreu né por uma queda de árvore e a metáfora que que o Sétimos pelo menos fala durante o livro é que a árvore é uma extensão da alma humana então a Miss Kimen também é vista como opressora porque ela quer matar árvores matar a Clarissa matar almas enfim e aí tem essa questão de novo da comunicação e da privacidade com a Clarissa tipo ela fica questionando isso porque tem a cena que ela vê a mulher da janela a primeira vez que ela vê a mulher da janela do prédio ao lado da casa ao lado e aí tem a metáfora dos quartos que é que ela acha que os quartos de uma casa são uma metáfora para a alma também e que eles são uns lugares seguros assim para você se esconder né ser ignorado do julgamento alheio só que uma alma também precisa ser compartilhado com os outros em algum nível então fica essa e por isso que ela busca assim dar festas porque ela ama a vida porque ela tenta como para ela a festa é um ato de comunicação de fazer as pessoas interagirem e seria uma oferenda à vida que ela ama enfim aí já aqui é o suicídio pronto você está no final enfim e aí antes do séptimo se suicidar ele tem um momento de lucidez novamente e ele tem uma parte muito bonita de interação com a mulher dele que é bem legal tipo ler e enfim ele sente que a Reza é uma árvore florida que ela não teme ninguém fala que ela é um milagre para ele tem toda uma questão de iluminação de sol e o tempo está sempre circulando tem a parte que que sempre se repete sim é é a parte que sempre se repete os pesados círculos dissolviam-se no ar essa frase se repete tipo os pesados círculos dissolviam-se no ar sempre que está batendo o relógio do Big Bang é uma coisa assim hoje as pessoas sentem o tempo passar e o narrador repete essa frase eu pensei que está assistindo também o tempo atmosférico sim tem o tempo atmosférico tipo antes de se matar o sétimo sente sente essa questão do tempo e sente também que ele está sendo não sufocado ele está sendo quando a pessoa está afogando ele está se sentindo afogado então tem essa questão de novo com a água com as ondas aqueles símbolos que eu falei no começo e aí ele se suicida porque o Dr. Holmes está vindo falar com eles eles já estão na casa deles e o Dr. Holmes está subindo a escada e a Reza e a mulher tentam falar para ele não subir só que ele afasta a Reza e continua subindo aí ele pensa rapidamente em várias formas de se matar e considera se jogar da janela mas ele não quer se matar ele acha que se matar é uma tragédia para os médicos para o Dr. Holmes e o Sir Bradshaw não para ele porque ele acha a vida boa ele não queria fazer essa opção mas ele escolhe isso em vez de comprimir a sua alma de entregar a sua alma seus valores para esse sistema que ele não acredita mais no caso que é representado pelos médicos por essa opressão e aí ele se joga da janela quando o Dr. Holmes sai entrando ele grita isso é para você e se joga da janela contra a cerca então também tem uma ideia de que ele está tentando sair do limite do interior do quarto indo para fora para o público para o exterior e isso vai voltar na Clarice quando ela descobrir sobre o suicídio que ela vai pensar exatamente que é um ato de comunicação uma tentativa de comunicação enfim e aí tem a festa tem a festa eu vou deixar de lado a parte do Peter que é quando ele finalmente tem um momento de mais segurança que é a parte do jantar que ele não fica divagando o tempo inteiro com medo pensando na Clarice e aí tem a festa e a festa é um sucesso porque as pessoas conversam estão interagindo e a Celia Seton chega e é a primeira vez no final do livro que a gente consegue enfim ter a personagem tipo ela mesma não na memória de alguém só que ela aparece em algumas linhas a gente não tem o desenvolvimento dela por si mesma é bem triste e sempre desencantada porque ela é vista pelos outros a memória é sempre melhor pelo menos para a Clarice e aí os Bradshaw's chegam na festa aí o psiquiatra com a esposa e a Clarice descobre do suicídio do Septimus e ela vai para uma saleta isso também durante a festa aparece o primeiro-ministro que é visto de uma forma completamente caricata as pessoas até olham meio impressionadas só que ele tenta fazer uma pompa demonstrar essa persistência desses símbolos que estão decaindo e aí isso fica claro pelo narrador mostrando que os símbolos estão decaindo estão vazios e enfim e ela vai para a sala e começa a refletir sobre esse suicídio e ela primeiro fica chateada com a morte com essa notícia porque ela acha que esse casal o psiquiatra os Bradshaw's trouxeram a morte para a sua festa e que ela passa o livro inteiro questionando isso essa experiência do envelhecimento e da morte e aí aprofundando essa questão ela começa a pensar que na verdade não o Septimus a se suicidar ele preservou alguma coisa que ainda é obscura para ela que foi uma tentativa de comunicação e aí ela lembra desse momento que ela considera o melhor momento da vida dela o extraordinário foi o momento que a Célia a beijou e ela lembra novamente da frase de Otello que ela podia morrer de tão feliz e aí ela pensa um pouco ela se responsabiliza um pouco pela morte do Septimus porque ela compartilha desses valores vitorianos e ela acha que a morte dele é também sua própria desgraça então ela acaba se responsabilizando um pouco e ela enfim escolheu pelas escolhas de vida dela que ela fala durante descreve de vaga durante o livro inteiro ela escolheu comprimir um pouco desse lado sensível dela dos seus desejos casando com o Richard mas o Septimus não ele escolheu preservar a sua alma e é isso um pouco da simetria do duplo ele tem várias similaridades tipo das flores árvores ondas tempo a questão da leitura e tal dos próprios valores como eles veem a vida mas os dois escolhem formas diferentes de lidar com essa repressão social e aí enfim ela olha pra janela e vê a mulher velha do outro lado da casa indo dormir escuta o barulho da festa aí ela lembra desse poema que ela lê no começo o poema que vê conforto na morte lembra esse poema do Shakespeare e se identifica com o Septimus e acha que enfim ela fica feliz por ele ter escolhido essa opção de ter se suicidado e aí volta pra festa e o livro termina tipo exatamente com ela escolhendo finalmente falar com o Peter com a Sally porque ela passa a festa interavitando os dois né ela prefere devagar ainda mais sobre as memórias dela em vez de ter o contato o ato de comunicação né tipo ela prefere ficar um pouco mais questionando os seus sentimentos as suas memórias o seu interior do que se comunicar enfim aí eu acho que isso representa um pouco desse primeiro tema que é a questão da comunicação versus a privacidade porque finalmente ela conseguir aceitar suas escolhas e o seu medo de envelhecer e de morrer ela consegue ter coragem pra falar com a Sally Settum e o Peter Walsh sem sem rolar sem medo e tal é isso eu acho que vocês tenham lido que foi bom ter nos feito um trabalho bastante preciso de próximo texto da estrutura narrativa do texto porque certamente a leitura para vocês compreender a intensidade e a profundidade desse texto e a sua poesia a sua variedade literária que é a questão original ali com os temas que o Dabra assumiu a propriedade e se reflete também se pode sumir mais fortemente a questão da temporalidade alguns comentaristas chamam a atenção que a literatura ocidental compartilha filosofia isso é uma de uma sociologia a preocupação para a temporalidade então se tem Gina Wu Friedrich Lergo Joyce ela se inspira bastante ela se inspira bastante no livro nos gregos também nos gregos sim para o seu livro Gerson na filosofia mais ou menos desde a época tem que tentar tematizar isso de maneira vívida a questão da temporalidade a complexidade da temporalidade a diferença entre o tempo do relógio o tempo da vivência o tal de judei o tempo de duração e a sociologia que vai ainda na escola só no âmbito da escola onde o Caim tem o surrafato que é um autor que vai fazer pela primeira vez uma sociologia da temporalidade tem a memória a duração dos sistemas que estão sendo profundamente trabalhado na auto reflexão do ocidente sobre si em função certamente de muitas condições históricas do momento a fim da hipótica a primeira guerra impõe um ônus tremendo a ocentão mas outras questões vão muito mais longe disso por trás além de eventos políticos que acentuam enfatizam mais essa inquietação que caracteriza esse período tempos fortes e tempos fracos então é interessante como é que ela vai tematizar a memória da Clarissa e do o nesse caso tem um eixo que se constitui um eixo central o primeiro lar quando se sublinou posso concentrar no tempo forte da juventude há memórias diversas sobre muitas situações mas há um cenário mais especificamente constitutivo que é uma dessa trama que reúne Clarissa a Lady Satton a 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 que é considerada quase um artefato assim de tão velha ela tem um olho de vidro isso um elemento que atravessa o tempo ela já era velha ela faz uma espécie de terra mas há uma interessante essa representação que a juventude nesse caso é aquele momento da juventude aquele verão no país de pente lá em ponto tem essa carrega essa marca de contemporaneidade da fonte é o momento da negociação dos papéis sociais de adultos e da sexualidade e da sensorialidade da sensualidade da conjugalidade ou não dependendo disso que ali se encerra você ia dizer alguma coisa ou você ia dizer alguma coisa a questão dessa parte do Otelo quando ela fala do beijo e ela remete a experiência do Otelo o Otelo ele é casado com a desdemônia e a mata porque acha que ela está traindo porque ele sente muito ciúmes só que quando ele descobre que nada nunca aconteceu ele se mata também e ele se arrepende então da mesma forma que ela percebe que ela tem esse sentimento muito denso pela série comparando com o Otelo que seria o momento mais feliz da vida dela ela também sente um arrependimento mas ela nunca fez nada sobre isso ela escolheu casar com o Richard exato mas você tem que dizer é porque se processa tudo no registro de uma avaliação moral a respeito do que uma avaliação mais do moral é uma avaliação total ela inclui o sensorial inclui o afetivo inclui o moral no sentido da relação com os moles com os costumes com as conversões e a sexualidade perpassa de maneira muito absolutamente presente mas sempre um pouco underplayed colocada em segundo plano em relação às negociações mais visíveis da sociedade às convenções esse horizonte vitoriano na data mais eduardiana que é a versão mais radicalizada da passagem do século XIX para o século XX desculpe sobre essa questão das avaliações me chamou a atenção como aparece a dimensão do fracasso fracasso e vitória o fracasso é mais evidente em relação ao Peter o Jorge que ele pensa na minha vida inteira foi um fracasso eu sou um fracasso o próprio Canivete demonstra isso que ele está sempre inseguro ele não sabe decidir ele não sabe quem é ele não sabe ele fica sempre pensando sobre as escolhas dele sobre Clarissa tentando ainda ganhar um reconhecimento e aí o Canivete mexendo o tempo inteiro representa um pouco desse fracasso dele dessa dúvida de si o tema do fracasso do Vitória é o presente mas a posição da Virginia é irônica em relação a isso porque por outro lado as bem sucedidas são as custas de concessões excessivas como o Rio o Brad que trabalha segundo o Peter colimbra os sapatos da família real o próprio Richard que a gente não tem conseguido entrar no gabinete não tem os ministros e culpam a Clarissa ele fala que acha que a vida dele foi um milagre parece que ele acha que o casamento foi um milagre ele ter casado com Clarissa o casamento acho que a vida de uma forma geral porque ele está pensando na guerra e a situação que ele tem e tudo aí aparece essa nossa lua larga perfeito ou seja a gente está assistindo a avaliação a avaliação a avaliação geral no próprio Peter há um pouco uma dúvida é uma dúvida às vezes parece que ele fala dele em comparação com o outro personagem com um meio sem superioridade de intelectualidade ou até romantismo de ter ido na índia mas depois ele fala mas eu vou ter que impedir o trabalho para ele para o Hyuk exato quem despreza as tensões que estão presentes são certamente as da sentimento e interesse autenticidade verso de convenção que é uma romântica por excelência que a gente já trouxe a discussão aqui com frequência esse tema sobretudo esse da autenticidade verso de convenção a verdade é suficientemente sutil a atenção a todo esse jogo para não tomar um partido claro ela joga a ironia mais ou menos generalizada é universal todos os personagens todos os personagens se contrapõem ali não tem nada mas ela revela nesse jogo irônico a presença a pregnância dessa tensão entre convenção e autenticidade aqueles que se renderam mais aqueles que se preservaram mais então nesse caso o suicídio dos sétimos representa o máximo de autenticidade em relação ao e o que o Brad quer o máximo a Clarissa tem essa noção crítica mas ela consegue persistir assim tem sim uma tensão contínua uma tensão muito delicada contínua que é presente em toda a sociedade ocidental que é presente em todo esse valor que nos atravessa que está associado ao individualismo com a autenticidade dos satanás que tem sempre vivido no olhar mas sobre uma sobrevivência romântica mas é refratada por um outro eixo que é o eixo do prestígio social prestígio e reprodução social sem prestígio uma sociedade de status profundamente marcada como essa você não tem reprodução social então é interessante o destino da Sally Sutton que se casa com uma pessoa claramente vista como inferior mesmo tendo títulos de leira essa autora é Jess Serp mas é um South Lake Man dos pais dos mineiros ele carregou o saco ela fala isso com os olhos cheios de água de orgulho é um jogo muito complicado dos prestígios a Lady Brunton é descendente de toda uma cadeia de castrocráticos mas a maneira como ela se vincula acho que uma das melhores personagens é a prima pobre da Clarissa ela é genial porque a festa inteira praticamente muda só olhando para as pessoas interagirem para contar depois para mim a prima pobre do interior que faz questão de ir na festa para ter uma atitude de uma posição muito secundária uma posição absolutamente de observadora mas para participar daquilo tudo então o sistema do prestígio é absolutamente fundamental para compreender o direito de jogos e não é particularmente da sociedade inglesa qualquer das versões da nossa sociedade mas a sociedade inglesa pela sua combinação muito peculiar de individualismo radical e de sistema de status radical ela representa assim um caso privilegiado por exemplo dessas coisas não é à toa que o Dalton Hebring agora também faz esse sucesso sendo representado nesse tantos outros casos tanto na literatura tradicional como no cinema contemporâneo você tem essas representações muito vivas às vezes por caminhos muito inscritos há um romance não vou me lembrar do nome do autor que é um japonês que escreve na Inglaterra e que cujo livro se chama The Remains of the Day foi filmado no vestígio do dia é uma referência a um desejo fraudiano do vestígio do dia em relação ao sonho foi filmado teve uma boa versão cenográfica e essa é uma gemória de um mordomo de uma casa aristocrática inglesa no período imigratamente anterior a segunda grande guerra tem uma oxertomologia com essa uma coisa interessante é que a Virginia vai publicar Freud e ela se consulta com ele também quando ele já está com câncer Sim, quando ele estava com câncer já que não conseguia falar muito bem mas ele dá uma flor para ela é todo gentil mas é legal como ela faz esse paralelo da melancolia com uma coisa da sensibilidade da genialidade da poesia que é uma coisa dos gregos que é muito forte e com Freud não focou tanto mas ele fala mais da parte da mania mesmo dessa mas é legal Então já que vocês trocaram o que vocês falaram na página assim eu não consegui ler o livro tudo é tipo entre ele e o livro que eu tinha que apresentar hoje mas me parece na sua apresentação que tem uma série de alegorias psicologizadas que não entra como marca dessa festa desse tempo de passagem ela falou de um sonho né ela vai atrás de uma coisa que não entra as coisas são muito metafóricas e tipo a própria alucinação que o começo e ela se tratava então a crítica a esse sistema médico inglês a esse cuidado da época é tipo muito intenso aqui tanto que ela coloca o psiquiatra como um opressor como um colonizador de mentes mas uma curiosidade também é que o Septibus no começo ele tem uma alucinação com pássaros cantando em grego ela teve essa alucinação em 1905 ela tem essa alucinação e ela colocou no livro também o que me chamou a atenção não é só essa marca que a gente tem reconhecido ao longo que a gente tem estudado essa marca mas como que ela toma essa atropia dessas conceitos dessas categorias e tal para explicar tanto o interno para falar dessa sensibilidade dessa melancolia que possibilita uma sensibilidade diferente dos que não leem mas também para eliminar o cotidiano o cotidiano que está fora o suicídico com uma forma de comunicação sim é a questão do pós-guerra dessa coisa fragmentada vazia de símbolos que as pessoas estão tentando segurar em alguma coisa então acho que a parte dessa psicologia tanto na forma como os personagens se veem intimamente mas das próprias interações porque está tudo muito desgastado então a comunicação está difícil sabe é difícil se comunicar nesse momento na Inglaterra então agora a crise está presente a crise é encaminhada através de certos caminhos certos certos vias e a via como você chama atenção é essa da interiorização acho que é melhor interiorização da psicologização porque a psiquiatria é uma psiquiatria profundamente opensista violento quando ele se enfrenta sempre se enfrenta com o Bradshaw ele está percebendo que ele vai ser mandado para o hospício vai ser franquefiado e não vai ter muita nem nenhuma coisa não pode esperar nada é pura opressão seja na versão do vídeo médico que é um vírgido quanto na da psiquiatra só vê diz respeito a 28 na sua forma alucinatória ela vem entre outros já vem esse ano tem momentos de trazer satisfação de deleite estético nas suas alucinações nem sempre mas também é é é esse desrespeito mas há algum tempo é essa e quer dizer você falou esse imaginário psicologizado eu acho que é um imaginário do qual a psicologização moderna e menos esse imaginário foi produzido na literatura antes de ser reaproveitado pela por algumas psicologias tanto a psicanálise não certo se diz até um certo ponto quanto as psicologias existenciais ou né fenomenológicas existenciais de invenção é começam a surgir nesse período né atenção nessa psicologia médica pura né então é mais mais de psicologização e interiorização que está preparando uma psicologização a psicologização do século XX né que está nação pela agora sim aí é uma questão ligada à perturbação o que eu chamo de perturbação que eu tenho que eu sempre usei para essas questões mentais né que é a tensão entre racionalidade e irracionalidade que é uma outra não é uma outra parte de posição importante que tem a ver com o termo controle e da fruição de si né a essa tensão constante né que eu apareça o prazer da festa a festa da convenção ela dizia eu gostaria de você dar uma festa de dança né lembrando da juventude ligada da convenção a maneira pejorativa negativa como aparece a religião da 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 que aparece como infracionalidade pura ela a clarissa chama de monstro assim monstro e inautêntica que o resistimento está por trás ela fala que a religião poderia destruir a privacidade da alma a religião e o amor assim ela fala que não resolvem os mistérios da alma humana a religião e o amor não são os caminhos para isso a religião é um registro da atividade e da comunicação não é uma posição de intimidade de comunicação tensão de intimidade de comunicação o ressentimento nessa coisa da racionalidade uma coisa interessante é que o séptimo sempre sempre não acho que umas 3 ou 4 vezes ele cita Darwin e cita tipo entre parênteses cientificamente falando sabe isso ele está alucinando mas ele fala isso é engraçado porque ele está com esse embate no próprio científico com o psiquiatra e aí fica isso é um tema então são temas que tem um certo recobrimento tensões estruturas tensionais que tem um certo recobrimento com as coisas da convenção do lado da racionalidade é o sentimento do lado da mas cada um tem uma certa autonomia hoje no tempo acho que lá no seu nível tem esse uso de estilemas da natureza para apresentar representar essas questões que estão colocadas em cena que as humanas estão colocadas em cena a Inglaterra tem uma tradição particularmente intensa de investimento imaginário na flora foi onde surgiram os chamados jardins da inglesa dos artigos romanes no século XVIII e até hoje a cultura nacional é muito voltada pela questão do cultivo o arroz já diz o tempo do mundo aquilo em nome tem várias coisas que podem ser evocadas em relação a isso mas basicamente sublinhar que é um traço da cultura nacional inglesa mas que a origina particularmente cultiva e coleta tanto na direção das árvores como na direção dessa linguagem das flores interessante que a linguagem das flores foi uma das fórmulas das convenções sociais daquela época em que o uso de certas flores de certas posições do corpo deveria significar uma declaração de sentimentos flor no peito quer dizer respeito flor no barro quer dizer cuidado já era simples então uma história interessante entre a convenção e a sensação sensação e sentimento a história da decoração floral é extremamente interessante como é que as flores o modo pelo qual as flores cortadas as flores e vasos estão presentes dentro das casas fora das casas na mesa tem um episódio em Borton que a Clarissa fica encantada com a Célia exatamente por isso porque as flores eram colocadas em ramalhetes na mesa e ela corta a hache e coloca num vaso de águas deixando elas boiando e a Tia acha isso um altrage uma grosseria é verdade isso é extremamente interessante mas não para usar uma expressão que você usou mas é extremamente interessante mas não podemos explorar isso completamente essas linguagens das flores em algumas culturas nacionais são mais desenvolvidas do que em outras eu acho que a brasileira não é das culturas nacionais que leva isso mais efetivamente a sério então um ponto importante associado dada subiu-se e por câncer mas tem que ser trazido de novo a bairro em relação a essa relação de tempo e intensidade da experiência que é o redor muito afim um momento que é um uma gota de tempo é um tempo espesso um tempo sensível um tempo intenso um tempo forte que pode ser um deslumbre um raio-sol ou pode ser toda a juventude rememorada em novo mas é um tempo comprimido um tempo intensificado um tempo forte e toda a construção dramática se pula em todo o dia então a fé o dia nessa ideia do poder o dia que se comprime todas essas vidas ao mesmo tempo a festa o dia todo tende para a festa ele deriva do suicídio mas ele caminha continua reminhando a direção da festa que é ao mesmo tempo um ritual da ritualização inovamente também associar essa ideia do tempo forte do momento à tradição dos estudos do bloco que são exatamente tempos fortes nós pegámos toda a tradição dos estudos desde o time era o time etc todo um investimento específico nessa questão da ritualização da vida o 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 E, neste caso, aparece a forma do que, nessa mesma época, isso é sempre necessário também, que vai ser cultivado nas ciências sociais como uma fenomenologia social. Fenomenologia é exatamente a distribuição da experiência humana e da ideia dessa espessura diferencial dos tempos e dos lugares. Então, essa questão do momento é absolutamente crucial. Que pode se transmutar, também, sob a forma de um evento. O momento pode ser desencadeado. Tem vários exemplos interessantes no livro. O primeiro do Estoura, o canal do Cantando de Estrada. O avião, que desenha uma propaganda no céu. A senhora Cantando, a senhora do outro lado da rua. Então, são pequenos desencadeadores de experiências de um conjunto de pessoas, de uma trama de pessoas. E a comparação entre as diferentes experiências, através do mesmo evento desencadeador, é um efeito dramático e irônico muito intenso. Não é que aquele mesmo som desencadeia reações, repercussões diversas nos diferentes personagens dessa trama. E, finalmente, eu creio que deve ser sublinhado o ponto com o que a Bárbara conversou, a apresentação, que é esse da sociabilidade, isso, no sentido mais alto. É uma frase na página, na minha página, 167, não sei se eu sou antes do original, em que ela fala o seguinte, que é, portamente, 177, é o seu nome do começo, é a paliça pensando... É a perimoração. A paliça tinha, naquela época, na sua juventude, uma série de teorias. Ela diz de si mesma que ela era tudo aquilo. De modo que, para conhecer a ela ou qualquer outra pessoa, deve-se buscar as outras pessoas. Os lugares também. E também os lugares. Então, esse senso de relacionalidade, que eu estava querendo, eu falei de sociabilidade, relatedness. Temos trabalhos hoje em dia, essa categoria relatedness, vem sendo usada, especificamente, na literatura sobre isso, especificamente. E creio que esse trabalho subia de maneira a mais intensa possível, esse senso de relatedness. A tradição romanética ocidental, obedecendo a minha linha, o individualismo romântico, buscou-se concentrar muito no personagem. Então, você tem a criação de tal personagem, uma história de vida, uma bíblia musulmane, o romance de formação. A Virginia Woolf transmite essa integração absolutamente profunda entre cada sujeito individual e a trama na qual ele emerge. Acho que essa é a dimensão antropológica fundamental, que é uma combinação conjunta, uma construção conjunta de cada sujeito e da sua trama relacional, da sua trama social e relacional. E, ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo se dá num contexto social e cultural em que a questão do indivíduo, a questão dos limites do indivíduo, a questão da intimidade, a questão da privacidade, a questão dos muros de cada um, dos aposentos de cada um, é absolutamente crítico. Então, acho que isso nos permite retornar rapidamente para terminar a comparação com o material que o Rafael nos trouxe. O Bárbara já fez. o culto nas observações de mulheres, a questão do tempo, a questão do envelhecimento, as outras pessoas ao redor, como você subiu, o relato do Rafael se senta, evidentemente, nas suas interlocutoras, especificamente no modo que elas relatam as suas vidas e negociam as suas vidas com ele. Mas elas estão permeadas desse significado a Deus. A pessoa se referiu, inclusive, é a própria chacrinha, a intensidade da relação com esse ente que organizou a vida delas no final do momento com estratégias de controle moral muito específicas, que ele não pôde aqui especificar, mas que estarão na sua tese, não estão, já na sua tese, na parte da vida, na tese, agentes morais, importantíssimos, as suas famílias de origem, atenção com o chacrinha, com esses outros personagens que começam a cercá-las de todas as maneiras, levando para o palco, para o caminho, esses amores infantis, que podem agir eventualmente, mas uma série de outros elementos, os filhos, a relação com os filhos, com o marido, a Dilma, e a complicadíssima relação dela, com o seu marido, e as amantes dele, o seu falecido marido, o seu falecido marido, e particularmente um amante mais complicado, enfim, de modo que cada um desses personagens estão também inversos em problemas homólogos, essas que a gente não ouve tanta de empresa, mas traz para a observação desse romance. Acho que o tema do momento, o tema forte, também pode ser apropriado, em relação às trajetórias do chacrinhas, em função desse, daquele momento, do cenário, um cenário, em que elas emergiam para um mundo mais amplo, de desafios mais amplos, mas também de possibilidades mais amplas. E a maneira que nós negociaram, a partir de um capital social e cultural muito baixo, porque essa é possivelmente a diferença que se pode desenhar nas trajetórias das trajetórias dos personagens do Rio de Janeiro. Os dela, provavelmente, a exceção, talvez, da prima, pobre, do Rio de Janeiro, dispõe de um capital social e cultural muito grande, que pode ser mobilizado desde muito cedo para a obtenção de melhores, das melhores condições possíveis, e como vai para com as dificuldades nessas carreiras, nessas trajetórias, essas avaliações, que o Fernando contou, se foi bem sucedido ou se foi menos bem sucedido, enquanto que as trajetas partem de um universo social com chances de movimento social muito mais baixos. a questão dos valores também poderia ser comparada à questão do casamento e dos filhos aqui e lá. O estatuto da feminilidade, da sensualidade, também seria interessantíssimo comparar entre... A Clarissa é retratada como um personagem muito ambíguo, que tem um charme, tem um glamour, mas, ao mesmo tempo, tem uma reserva, não se mostra... rígida, se indigece, é muito contida, enquanto que as funções agitárias das trajetas vão ser trabalhadas justamente no oposto, uma exacerbação da sensualidade e uma apresentação pública da sensualidade, enquanto que aqui a sensualidade está guardada a sete chaves, se expressa naquele beijo curtido da juventude hoje ou em certamente uma das coisas que aparecem muito ambassante, muito subrosa no ponto, que estão eminentes diferenças de tempo, da história, do cimento, diferenças nacionais, diferenças básicas, que a gente tem acompanhado ao longo do curso e vão reaparecer ainda. Acho que esses eram os pontos principais. Achei interessante que... também se tenha discutido tantas regras dos feminismos, a partir de uma sugestão do Rafael, que a Camila retomou na sua questão, que aparece também, a Virginia, pode ser considerada como uma... Ela tem associações dos movimentos feministas ingleses, que foram também pioneiros, as sufragistas, a luta pelo foco feminino com o político inglês, e eu já mencionei o A Room of the Zone, o aposento para si mesmo, do primeiro livro, que é considerado como um manifesto, um certo tipo de feminismo, que é um argumento, e todo um maquiamento fino, poderia ser feito, da comparação das trajetórias femininas com as masculinas nesse livro. Clarissa, Sally, a Lady Bratton, uma série, toda uma galeria de comportamentos comparados femininos com esse personagem que é apresentado de maneira do livro justamente por isso, que é o Peter Walsh, que é um homem que tem dimensões femininas, que tem uma aproximação da sensibilidade, diferente do que eu, que deixa, de todos os outros, que é o primeiro início, que aparece, sem a quintessência da formalização, da reificação masculina. Talvez por isso seja o canivete, o símbolo falho, o símbolo falho, exatamente, para mostrar a dúvida dele sobre essa masculinidade. E a relação de intensa dele com a feminilidade, a requerdação das pessoas sucessivas de mulheres, o recantamento com a Clarissa lá no começo. A reinteração de que ele não está apaixonado pela Clarissa em cada página do livro. Exatamente. No entanto, o que é prima com a... Com ele, enterro e êxtase e vendo a Clarissa aparecer a verdade. Se aparece, para uma contratação do resultado, não é? A gente não sabe. É interessante que ela teria pensado, lembra, sobre o romance, parece que em algum dos momentos da construção do livro, que foi no Moro, acho que passou três anos, acho que temos. É, passou. Ela iria se suicidar, era ela que iria se suicidar, uma das primeiras formas. Sim, sim. A Clarissa cria se suicidar, ela cria o séptimo e junta para ser o duplo dela. Sabemos que ela está a prefeitura se suicidou, não é? Não é? Não é? É a impressão dos personagens da vida. Ok, acho que era isso que pudemos fazer hoje. Obrigado para ela, obrigado, Marcos.